O bagulho é o seguinte, irmão, tem que dar uma paulada, uma paulada certa, uma paulada certa no mercado, sacou é? Tem que ter um cara que geral olha e fala assim, caralho, porra, os caras vieram pra brincar, tá ligado? Igual o Veguete? Não, peraí, pô, já vi que o nível aqui, porra, diferente, pô, bagulho pra abalar a estrutura, o negócio pra abalar a estrutura, pô, pelo amor de Deus. Oi. Tô falando aqui na live o que aconteceu, não sei se tô falando na tua live, né? Que você pediu o Casemiro no Vasco, é impossível. Impossível essa questão de opinião. E você veio me sacanear com eu pedi o Lo Celso, tá ligado? O Lo Celso, ele é um jogador que não, eu falei aqui na live, o sonho da vida do Lo Celso é estar num nível de futebol que é a má fase do Casemiro, é o sonho dele. São jogadores de níveis diferentes, eu tô com o nível aqui, ó, o nível, o nível tá dizendo, são jogadores de níveis diferentes, tá ligado? O Lo Celso é mais novo também, tu pensou nisso aí também, né? É, mas aí, pô, meu irmão. É. Isso que é bom o Vasco. Não, só pra saber se tu... E porém, aí você falou aqui o outro nome aqui que eu falei, né? Sim, ontem. Aí, irmão, aí é o seguinte, eu não, vamos, olha só, só pra deixar claro, tá? Eu não sugeri esse nome, eu só falei que seria incrível, que seria incrível, seria um negócio assim, chocante, esse nome no Gigante da Colina, tá ligado? É, você contou uma história, né? Você falou, se Alexandre Matos pegar o telefone e ligar para Gabriel Barbosa e o Gabigol, eles vão jantar no Pobre Juan, no Vila de Mall. E o que sair dali, ninguém sabe, tá ligado? Tipo assim, vou te falar um bagulho, o Gabigol, o Gabigol, se ele vai conversar com o Corinthians, ele vai conversar com qualquer um, tá ligado? A obrigação do Gigantez que ir lá e falar com ele, a verdade é essa. Só sacanagem mesmo. Porque o bagulho é o seguinte, o Gabriel Barbosa, metade da torcida do Flamengo, metade que eu tirei do meu cu essa informação. Já tá foda-se, vai embora. Já tá de birra com ele, tá ligado? Sim. Já tá de birra. Porque a torcida do Flamengo, eu assim, eu acredito, porra, caralho, fielmente, que a torcida do Flamengo, pra mim a torcida do Flamengo é o Bronx, o Bronx é o resumo da torcida do Flamengo, tá ligado? Se tu perguntar pro Bronx quais são os três próximos jogos do Flamengo, ele não sabe, mas se tu perguntar os três do Vasco, ele sabe, tá ligado? Se o Flamengo ganha, o Bronx chega no Discord, irmão. Me mama, filha da puta, arrombado, você, você e você, vai tomar no cu, eu vou ir na tua casa, vou mandar uma merda no correio, vai chegar na tua porta. O Bronx é assim. O Bronx é literalmente isso. O Bronx é assim. Eu acredito que a torcida do Flamengo, a maioria absoluta é assim. Não tem jeito. Oi, parceiro, pode falar uma dos outros, tá ligado? Irmãozão, sossega aí, sossega aí. Cara, o pessoal tá falando aqui no chat, assim, pô, o Gabigol não é tão bom assim, ele é fraco. Gente, olha só, o Gabigol no Vasco, o projeto, não é pelo campo e bola. É só pra foder o psiquiatra das pessoas que tem o Gabigol tatuado com a camisa do Flamengo, entendeu? É isso. Você que tatuou o Gabigol no braço, fazendo um muque, tu vai ver ele fazendo um muque com o Paia na Corina Histórica, pô. Ia ser foda, tá ligado? Ia ser foda. Ia ser coisa de maluco, manhã, tá ligado? Não é pela bola, é só pela ousadia. Não tem jeito, pô. Aí ficam os caras, porra, o Gabigol tá mal, o Gabigol tá mal. Tá mal! Então manda pro Vasco. Tá mal! Então, manda. Cara, acabei de pensar em outro nome aqui, velho. Porra! Possível, beleza? Mas assim, só pra constatar, tá? O Gabriel Barbosa não vai jogar no Vasco da Gama. Ele não é maluco. Porque senão, eu vou olhar o seguinte. Se tem uma coisa que você do Flamengo é, é chata pra caralho. E agora, com a internet, é insuportável. Esse maluco, ele não iria suportar. Ele não iria suportar, pô. É por isso que ele não vai pro Corinthians, tá ligado? Ele não vai pra lugar nenhum, ele vai ficar no Flamengo. Ele pode ficar mil anos no Flamengo. Pode jogar bem, pode jogar mal, pode fazer o caralho. Mas não tem por que ele sair de outro time. A vida dele vai virar um inferno, pô. Eu sugeri outro nome rubro-negro, né? Fala, fala. Eu sugeri ontem, né? Não é o nome que eu vou falar aqui depois, mas eu falei. Dava pra buscar Everton Ribeiro. Falei ontem. O Everton Ribeiro não vai jogar no Vasco também. Tinha que buscar. Nenhum jogador do Flamengo... Na verdade, que o Vasco tinha que buscar um do Flamengo e do Fluminense. Só de sacanagem. Tem que pincelar. O Vasco que tá rico, né? A gente pode falar isso em dezembro, né? Em dezembro a gente pode. Depois que a gente não caiu... Esses caras não vão jogar no Vasco, não. A gente tem que pegar um do Fluminense e um do Flamengo. Só de isoação, tá ligado? Só pra posicionamento de mercado. Mas eu ia falar outro nome aqui, cara. Que eu pensei aqui, rápido. Queria a tua opinião e a opinião do teu chat também. Se o Vasco buscar a contratação de Verratti... Então, a galera falou aqui na live, cara. Não dá. O Verratti não dá. Italiano. Porra, caralho. Fala quase espanhol, que é quase português. O Beixaro do Vasco da Gama hoje só fala português, espanhol e francês. Não tem jeito. Ah, mas aí, cara, se comunica legal, pô. Italiano? Central italiano, fodeu. O nome do... O Léo Jardim deve saber falar também. O nome é Alexi Sanches, né? O Sanches, ele é perfeito pro Vasco, porque ele é chileno. Não tá velho, não? Então, foda-se, foda-se. Ele é bom, pô. 34, dá pra quebrar um galho legal ainda. O Alexi Sanches, ele é amigo íntimo do Medel e jogou há muito tempo com o Paepo. Tá ligado? Pô, manda um zap. Fala, caralho, acabou. Tá ligado? Acabou. O Alexi Sanches, de fato, seria um reforço interessantíssimo, né? O Vasco tem que bater essa cota de estrangeiro, né? Vai com cedo. Vai com 10. Não, não. O bagulho, você manda o Capasso embora, né? Já, pô, já deu, né? Já deu. E o Renan Lodi pra lateral esquerda? Renan Lodi vai jogar no Atlético Paranaense. Tem jeito. E o companheiro Marceli. Ele falou que o sonho da vida dele é voltar logo. Ele quer voltar logo. Bizarro isso, né? Ele quer voltar logo pro Brasil. Sim. Pô, pô, vou te falar, o Rio de Janeiro tá maravilhoso, hein? Porra! Mais uma? Não passa a merda, gente. O Rio de Janeiro tá maravilhoso. Não era um grande momento pra lançar essa. O Rio de Janeiro tá maravilhoso. Tá movimentado, né? O Rio de Janeiro. Tá movimentado. Esses caras aí chegam... Irmão, o bagulho é o seguinte. O homem é movido a carvão, ó. O cara só quer saber de dinheiro. É dinheiro no bolso, pô. É dinheiro! O cara só quer saber de dinheiro, porra. Tá ligado? Não, então... Tava vendo aqui o jogo do Betis hoje. Já falei, repito. O William José seria um bom jogador. Não, aí eu vou te jogar aqui o nome agora pra você pensar. Vasco da Gama precisando de um, porra, um jogador de impacto. Você hoje tem que trabalhar na seguinte vertente. Porra, o Paier. Paier, que tava no puteiro antes de ontem. Por que o Paier tava no puteiro? Por que o Paier tava no puteiro? Porque ele é um cara. Porque ele é um cara sem amigos. Ele passou agora... Ele é um cara sensual, pô. Tu viu a tatuagem dele, do leão? Então, qual que é a parada? Ele passou agora... Eu vi o leão do umbigo, né? A boca de umbigo, né? O bocão de umbigo, mano. Porra, qualquer parada. Ele passou agora. E o pescoço daquele leão, tu viu? Não vi não. Pescoçudo? Porra, meu irmão. Pelo tamanho da cabeça. O rugido, né? O rugido é alto. O bagulho é o seguinte. Pega aí, fala aí. Ele passou quatro meses no Vasco. Tá ligado? Você imagina, Alain. Se pega você agora, tá ligado? E te joga quatro meses... Alain, vai lá pro Uzbequistão, tá ligado? E vive a tua vida. O que que tu faz no Uzbequistão hoje, Alain? Tu é um monte de fome, tá ligado? Pô, lembrando em consideração que o... Eu pedi um copo d'água. A verdade é essa. Então, ele ia ter que trabalhar na iFood, né? Tipo assim... Não tem iFood lá, cara. De comida na residência. Deve ter, porra. Como é que não tem? Você não consegue nem interpretar as letras, irmão. O bagulho tá tudo no local lá. Ah, hoje em dia, tradutor, porra. Ih. Então, o bagulho é o seguinte. O Paia passou quatro meses aqui. Virava o Michael, ele falava assim... Paizão, porra, não sei o que. Vamos fazer isso, isso, aquilo, outro. Entrava por um ouvido, saia pelo outro. Verdade. O Ramon tava lá falando as instruções do jogo. Ele não tava entendendo porra nenhuma. Tu acha que o tradutor fica tipo assim... Ele tá aqui, joga pela esquerda. Porra, tu vai jogar por ali. Vai jogar por aqui. O cara é quatro. Porra, o jogo é importante. Vamos dar vida. Não sei o que, não sei o que lá. O tradutor fala o básico, porra. Ele não fala aquela preleção maneira. Pô, tu viu o bastidor do Vasco? Sim. Tem mó preleção zona. Hoje é pra cima. Porra, o caralho é quatro. Vamos honrar essa camisa, essa história. Pô, se o tradutor não traduz, irmão. Tá ligado? O Paê só sabe o que tá acontecendo ali, o quê? Uma motivação do caralho. É o visual, né? O Paê que fez o Zé Gabriel chorar por meio do Léo Jardim, né? É a língua da palavra. O Zé Gabriel chorou com o tradutor simultâneo, o Léo Jardim. Fui foda essa imagem. Eu chorei bastante já com o Zé Gabriel também esse ano. Sem tradutor. Português mesmo, ele já me fez chorar bastante. Sem falar mesmo, né? Sem falar nenhuma palavra. Nem precisou comunicar. Ele emociona. Ele emociona. E aí ele chega em Paris. Tá ligado? Ele chega em Paris depois de ficar, porra, trocando passes com o próprio Zé Gabriel, que a gente falou, né? Com o Serginho Macedônia. Irmão, a primeira coisa que esse cara quer fazer é ir num puteiro, porra. Esse cara quer ir num puteiro, ó, mano. Tá ligado? Pô, isso aí tinha rodo por aqui, né? Porra, mas é porque... Podia ter feito essa se alguém chamasse ele, né? Mas aí é foda. Se ele não consegue se comunicar com os caras daqui, imagina com os caras de lá. Então faltou só a comunicação mesmo. Não, tem que ter a comunicação, porra. No puteiro, tá maluco? É um negócio meio telefone sem fio, né? Porra, esse cara, ele tem que, porra, dar uma, porra, mais parecida na mente, tá ligado? E aí o que eu te falo? Onde que você quer chegar com isso aí? Não, o que eu tô falando é o seguinte, que ele precisa de um cara. Ele precisa de um francês, tá ligado? Ao lado dele. Benzema? Não. Benzema não dá. Não dá o Benzema. Seria fantástico. Mas, pô, olha só, o nome de Olivier Giroud já constou, já constou... Já é pauta. Já é pauta, tá ligado? Já é pauta na colina. Diferente do Antoine Griezmann, né? Que já é novo reforço do Grêmio, aparentemente. Já é do Grêmio. Cara, a gente não fala aqui, juro por Deus. O Pogba. Acabou o futebol? O Pogba tá suspenso, pô. Dois anos suspenso, eu acho. De quê? De doping, pô. Quatro anos? Caralho, vai encerrar a carreira do Vasco. Por gratidão. Aí acabou. Por gratidão, vai encerrar. Por gratidão. Então, o bagulho é o seguinte, a gente tem que procurar franceses, tá ligado? Que estão de maroa. Que não vivem o seu auge, né? Porra, o Fekir. Pra gente ser um pouquinho mais realista. O que o Fekir tá fazendo? O Fekir seria um grande reforço. Joguei, joguei o Fekir. Rafael Varane, encostado. Reserva do Maguai. Não, o Varane, cara. O Varane, cara. O Varane vai ser do Vasco, cara. É. Tô com a colher na mão aqui. Eu te garanto que o Vasco tem mais prestígio internacional que o United hoje. Te garanto. Pô, o Gabi Magic Man falou aqui. Carlos Baca está jogando o fino da bola no Junior Barranquilha. Marcando nove gols nos últimos seis jogos seguidos. Tendo três dobletes nos últimos três jogos. Caralho! Porra, meu irmão. Esse jogou bola no Sevilha, tá? Caralho! É belíssimo. Aí você mexeu com o ser humano, pô. Pô, eu te falo um buguru, Alan. Pô, não é possível. O Carlos Baca tem 37 anos. Eu vi esse nome pipocar aqui na live esses dias, eu não acreditei com a possibilidade. Mas rapidamente me surgiu um sorriso no rosto. Olha aqui. E o Rakitic? E o Rakitic, meu velho? E aí? Pô, tu quer fuder o plantão, né? Você falou sobre comunicação. A gente tem um francês. A gente tem chileno. A gente vai ser brasileiro, italiano. E um croata, moleque. Não, mas o Rakitic não fala croata, não. Imagina o que vai conversar o Rakitic com o Serginho Kosovo durante a partida, irmão. Não, tá maluco, cara. O Rakitic, ele fala a língua da bola, pô. O Rakitic fala espanhol, porra. Melhor que o Medel, pô. Porra, tá maluco. O Rakitic fala espanhol. O Rakitic é fenômeno. Ah, moleque. Caralho. O Flamengo é croata. E o Perisic, o Coringa? Não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar um papel aqui. Pô, está surgindo muito nome bom. Vai falando aí. Vai falando que eu estou ouvindo. Perisic? Não. Perisic, o Coringa. Faz tudo no campo de futebol. Joga de atacante, ponta, meio campista, volante, lateral esquerdo, ala. Se bobear, pega no gol, se precisar. Pega o papel. Calma aí. Eu vou trazer nomes aqui para você. Muito papel. Alguém falou de Matuidi. Matuidi aposentou. Senão era contratação. Matuidi aposentou? Eu acho que aposentou, mano. Não, pô. Lá nos Estados Unidos. Tem que voltar aqui. Quer ver? Peguei meu papel. Ex-jogador de futebol francês, Matuidi, 36 anos. Ex-jogador. Peguei. Estou aqui. O negócio é o seguinte. Alain. Pega o papel. O bagulho é o seguinte. Eu vou... A gente vai pegar aqui. A gente vai fazer uma brincadeira que é o seguinte. É nomes possíveis. Tá? Possíveis. Não vamos trabalhar com o lúdico, né? Não, é. Não vem de porra, caralho. Tem que pegar fulano. Aí o fulano é um absurdo pro jogador. Não dá. Tá ligado? Tá. Porra. Então, ó. Vamos lá. Aqui, rapidamente. Só pra... Rakitic. Só o que passou por aqui. Tá. Rakitic. Fekir. Quem que tu trouxe aí pra nós? Eu falei ontem pra você. O volante Jorginho. O Jorginho volante. Dá pra trazer. O Jorginho volante, ele é São Paulino, né? Isso é foda. Pô, moleque. Mas dá pra virar Vasco. O Carlos Vítor Branco chegou aqui e falou o seguinte. Pô, vou de forma... Zeco. Caralho. Eu, pô, um dos caras que eu mais gosto no futebol internacional. Fenômeno da bola. O Zeco, né? O Bosnil, né? Pô, absurdo. Agora, pô, um que eu falei ontem, no almoço. O centroavante Muriel e Zapata. Um dos dois. Vou até colocar junto. Muriel e Zapata. Pode botar. Muriel e Zapata. Mandaram aqui no chat também, tá? O Lyon brigando contra o rebaixamento. Lacazette, francês. Caralho, moleque. Caralho, o Lacazette no gigante? Dá um caldo legal no gigante. Caralho. Pô, meteu três hoje. Hum, babou. Tá porreto? Babou. A prova é que ele ainda joga futebol, né? Caralho, meteu três hoje. Tá porreto no Toulouse. Caralho. Impossível tirar. Valorizou um pouquinho o Vasco. Valorizou, legal. Agora vai ser difícil de tirar. Pô, hoje eu fiquei puto com o gol do Richardson, que eu tava esperando ele no Vasco já. Ah, a gente conversou sobre a possibilidade do Richardson reforçar o Vasco ontem, né? O restaurante foi Januário. A gente debatendo qual seria o projeto viável pra trazer o pombo pro Vasco. Pô, porque o Richardson, tipo assim, acima de tudo, ele precisa de carinho, tá ligado? Sim. Já fez um carinho no pombo? Pô, velho, é... Você tem que prestar sempre aí a sua solidariedade e o seu afeto pelos animais, né? Você tá correto, irmão. Nesse momento. Nesse momento você tá correto. O Coutinho aqui não precisa nem colocar, mas a gente vai colocar, né? Tem que estar. O Coutinho é gigantesco. E o colombiano quadrado? Pô, o quadrado tá bem demais no campeonato. Ainda bem que ele tá bem, pra ele vir bem pro Vasco, pô. Não, mas tem que pegar uns caras meio, porra, meio... Tá ligado? Como é que estão os números dele na temporada? E se a gente trouxer o Mictarian, Romeno, pra agregar na comunicação? Pô, cara, pelo amor de Deus. Nem sei se ele é Romeno, viado. Não é, não. Não é, acho que é Macedônia. Também não é, também não é. Como é que é? Mictarian, ele é... Armênia. Armênia. Isso aí. Ó, pô, cara, olha só. Ele jogou... Pô, só tem aqui o histórico e o número da camisa. Pô. Que que foda-se, né? Mauro Ricardo faria história no Rio de Janeiro. Isso aí tem que ser dito. Isso aí é foda, mano. Pô, o Giniac tá velho, mano. Eu pensei no Giniac. Tá velho. Não, o Alan é nosso já. O Alan Volante é nosso. Pô, tranquilidade que tu fala. É nosso já, me pega. O Alan é nosso. Pô, eu vou te falar um negócio. Brotou aqui no chat o nome, Alan. O Shaquiri morreu. Meu irmão, o homem das panturrilhas grossas, né? Porra, moleque. Tá por onde, Shaquiri? Tá lá na MLS, não, pô. Tá lá no Chicago Fire, pô. Não, tá na MLS. Tá pra MLS, Chicago Fire. 32 anos, tem futebol pra queimar ainda. Claro que tem, pô. Mas claro que tem. Como é que é o nome daquele outro suíço atacante, mané? Suíço atacante? É que o Otávio Rodrigues, o grande índio, adorava. Embolou. Embolou. Não te pegam, embolou? Embolou é bom jogador. Embolou no Vasco. Agora, bagunça aqui. Brasileiros. Brasileiros. De gringo. De gringo. Que a gente pescou, né? Rakitic. Fekir. Pouco, pinta mais os nomes aí. Jorginho. Dzeko. Muriel. Zapata. Lacazete. Richarlison. Coutinho tá certo. Alan tá certo. Shaquiri embolou. Beleza. Bagulho é o seguinte. Eu quero brasileiro. Tá ligado? O brasileiro, ele tem que estar o seguinte. Ele pode ou não estar mal na Europa. A gente pode fingir que ele tá mal, tipo o cara lá do Griezmann. Tá ligado? Chegar e falar assim. Porra, o Felipe Anderson tá mal. Tipo, eu não sei como é que tá o Felipe Anderson. Tem que trazer. Eu não sei. Como é que tá o Felipe Anderson? Não sei. Mas eu vou... Ele tá na Lazio, eu acho. Então, ó. Felipe Anderson. O Oscar. O Oscar, alguém tem que buscar o Oscar, galera. Tá na hora já, né? Não dá pro cara ficar a vida inteira na China, pô. Tá na hora. Eu sei que dinheiro é bom. Nessa temporada tem um gol e seis assistências. 21 jogos. O Oscar? Não. O Felipe Anderson. Um gol e seis assistências e 21 jogos pela Lazio. Campeonato Italiano, né? Exato. E o Scarpa? Vem cá, cara. Não, o Scarpa já é nosso. Também. O Scarpa tá certo? Já é nosso. Nosso jogador. Conflita com o Coutinho um pouco, que já tá certo também, né? Ah, dá pra ter o dois. Mas é a famosa dor de cabeça boa. Dor de cabeça boa. Dor de cabeça boa. Vem cá. E o grande benemérito do Vasco da Gama, Andréas Pereira, o Pitico? Pô, então... Deu uma das nossas maiores alegrias recentes. Pô, tipo assim, ó. Vamos falar agora. Vamos botar aqui um pouco os pígonos. A gente fala bosta. A gente brinca, brinca, brinca. Mas quando tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. A gente ontem estava à mesa, tá ligado? E quando foi falado o nome de Pitico, encararam como se fosse possível competir com o Pitico e o Vasco, né? Aí o Alanto falou assim, não... Pô, ele tá voando na Premier League. Não, galera. Pô, ele tá bem pra caralho na Premier League e tal. Eu acho difícil. Mas geral, pô, papo reto, mano. Tipo assim, porra. Sério, sério. Não, pô, tá bem demais. Aí ficou um clima tipo, porra, é mesmo. Pô, velho. Tu falou de brasileiro. Jogando fora também. E se a gente pescar o Danilo? O lateral Danilo? Pô, não. Ele é foda. Carlos Vinícius. Bom jogador. Arthur Cabral também, que você comentou. Dá pra reforçar o gigante. Danilo tinha que ser reforço do Vasco. Pô, o Arthur Cabral... Faz zaga, faz lateral. O cara é líder. O Arthur Cabral, ele foi pro Benfica agora, mas, pô, teve um entreveiro lá com o torcedor, né? Xingou a torcida, pô. É. Xingou a torcida. Bagulho não ficou legal, não, pô. Saiu mostrando o dedo, pô. Soltaram o nome do Alexandro aqui, falando que ele tava fechado com o Flamengo. Mas se não anunciou oficialmente, tem que atravessar. É isso. Pô, ouvi um nome aqui que eu adorei, mano. Mas, caralho, fugiu. Paulo de Bala, é o nome. Não, peraí, cara. Que mané de Bala. É Vascaíno de Bala, tá? Não tem jeito. Porra. Desde moleque. Tiago Alcântara. Pô, Tiago Alcântara, ele não... Jogou no Vasco quando era moleque. Ele é craque de bola, né? Não tem jeito. Mas, porra, ele... Ele é um dos gênios do futebol recente. E o físico? Pô, mas aí... Caralho, nada que... Aquele... Aquele cardio numa manhã ensolarada com um paia num condomínio pela Barra da Tijuca. Não é jeito, né? Aquele cardio sustentado. E o Gabriel Verão? Como é que ele tá no porto? Tem os Palmeiras? Não, não. Porra, só existe um Gabriel Verão, né? Não precisa abrir essa ignorância, não. Porra, fala aí. Insigne. Peraí. Tá na MLS, caralho. Não busca? É bom jogador. Eu gosto. Existem dois Verão. Caralho, bagulho. Aí, Alan, tô me protegendo aqui. E se a gente chegar pra fazer... Deu ser o Verão argentino. Pra... Pra botar um ponto e traçar uma linha reta, uma nova linha reta na história recente do futebol mundial. Hum. Uma contratação pra chocar o planeta. Hum. Já que Pedro Certezas, o Marco Reus da TNT, ainda não abandonou a emissora, que tal a gente fazer o Marco Reus abandonar o Borussia Dortmund? Vamos reforçar o Vasco do Agama. Bagulho, pô, ia ser marcante. Nem o Bayern de Munique conseguiu. E o Vasco vai lá e contrata o Marco Reus. Moleque. Ia parar o mundo da bola. Cara, a gente tá falando só nomes possíveis aqui, cara. Pelo amor de Deus, Alan. Embolou, Shaquiri, Lacazette. Aí tu vem com um porra. Aí é foda. Sérgio Ramos precisa... Sérgio Ramos já tá certo. Sérgio Ramos... O Sérgio Ramos... Não, fim de carreira digno pra zagueira do... Pra zagueira, não. Pra vida do zagueiro Pepe, não? Pô, aí... O Pepe brinca de jogar bola aqui, tá? Ele deita os cabelos aqui no Brasil, Pepe. Deita os cabelos. Moleque... Algumas expulsões... Porra... E o Ashley Young? O Amanteigado Batista colocou aqui. E o Ashley Young? Pera aí, cara. Ashley Young não tirou outro bruma agora. Ashley Young, cara. É horroroso na Inglaterra, mas o que é ruim pros caras, às vezes pode ser bom pra nós, cara. Galera, tem que ter que ver que a vida é complicada. Pô, mandaram no chat o nome do Giovinho, que eu queria muito, mas não sei nem se tá aposentado. Giovinho que é gênio. Aposentou, aposentou, aposentou. Esse é gênio. Aposentou. E Deliali? Pô, o Deliali tá lá na Turquia? Ou voltou pra Inglaterra? Tá dando sopa, não, pô. A gente tem que voltar pros brasileiros, eu acho. Cara, até agora... Pô, o zagueiro João Vitor é legal, tá? É, eu falei. A gente comentou ontem sobre dois zagueiros, né? O Luan Pérez. Luan Pérez. Dá pra trazer. O zagueiro Luiz Felipe Eslásio. Porra, e o zagueiro Dória? Tem que trazer. Bom jogador. E o zagueiro Dória? A galera lembrou que... Vem cá. Mandaram aqui o Jairinho, mano, que o Thiago Cantor é filho de Vascaína, filho do Mazinho, Óbvio. Vem cá. E o zagueiro Pierre Mina? Pô, Mina já... Pô, onde é que tá o Mina hoje? Na Inglaterra ainda? A gente tem que trazer um português, né? Tá na Fiorentina. Tá na Fiorentina. Tem que trazer um português. Com o seu conhecimento de futebol português, quem que dá pra reforçar o Vasco? Eu tinha pensado no Renato Sanches mais cedo. Pô, não dá, mano. O Renato Sanches deve ser caro pra um caralho. Eu acho que não dá. Porra, não dá. Pô, ele tem 26 anos já, hein? Chegou o momento. André Gomes? Ex-Barça? Meio campista? André Gomes? Pô, André Gomes, tu levantou essa bola. Ridicularizada no Barcelona, reviravolta no Vasco da Gama. Moleque, o volante William Carvalho palestraria futebol no Brasil. Puta, moleque! Pra caralho! Mas, pô, ele tá no... Palestraria futebol no Brasil. Ele no Betis tá deitando os cabelos, filho. Não tá, não? Ele tá no Betis ainda? Nem faço ideia. Assim como o Danilo Pereira, que é muito bom jogador. Não, o Danilo Pereira tá no... PSG, pô. Tá no PSG, isso. Deixa eu ver o William Carvalho aqui. Caralho, até agora não veio nada, né? É, o William Carvalho está com 31 anos. Pô. Jogador do Betis. Ele não flou da idade, pô. Cara, e o Aubameyang? Ele nem chegou a jogar com o Pae, pô. Pra ter a intimidade ali do vestiário. Ele chegou pra ser o 10 que sucedeu o Pae. Cara, mas o Aubameyang... Ele tem cara de que gosta do desafio, tá ligado? Mandaram aqui o lateral direito o Ricardo Pereira, ex-Leicester. Caralho, é bom jogador. Onde é que ele tá hoje? Vamos procurar. 30 anos no Leicester. Pô, tem que vir. Tá na segunda divisão. E traz o Vard junto. Os dois. Os dois. Tô maluco? Vai meter aquele postzinho do Vard na TNT? Pô, eu sou fã demais. Tem que meter o post. Pô, é que o Vard ia deitar os cabelos aqui, filho. E o João Mário? Pô, o João Mário, mano. Não sai, pô. Não sai não o Benfica. Tá no Benfica ainda, não tá? Tá falando mesmo? Pediram aqui o jogador Witzel pro meio campo também. É gênio. Vem cá. O Felaine aposentou? Não dá também. Pô, mas e o Semedo? E o Nelson Semedo? Amigo do Cristiano Ronaldo? Cara, o Felaine tá com 36 anos no Shandong Taishan. Dá pra buscar, pô. Não dá, não dá. 1,94m, pô. Pô, mas aí é foda, cara. Não tem como, ó. Cara, ele não consegue nem coordenar o próprio corpo, cara. É muito alto. Nessa idade. Cara, eu vou te mandar uma foto do Felaine. Que, por favor... A Dama Traorê! Falaram esse nome. Cara, pô, a Dama Traorê esquete só não. Cara, olha a foto que eu te mandei no zap do Felaine aí. Mostra na tua live. Tu não quer trazer esse cara? Tu jura por Deus. Não, pelo amor de Deus, cara. Tu mandou uma foto aqui do Felaine com a orelha do Mickey. Tu não quer trazer o Felaine? O cara saiu na GQ, pô. Cara, recebi no WhatsApp a seguinte mensagem. Eu fico feliz quando acontecem essas paradas. Porque... Porque eu percebo que eu não sou só eu que é o famoso imbecil, né? Cara, olha só, Cazé. Vão tirar a gente pra maluco aqui? Fala. Olha esses imbecis aí falando do jogador no Vasco que não vão vir e tal. Todo mundo pensa essa porra sozinho em casa no seu quarto. Óbvio, porra. Cabeça no travesseiro. Óbvio. Eu fico fechando com o Impossível no seu time aí. A gente só tá falando essa porra aqui ao vivo. A mensagem foi a seguinte. O quinteto de Dom Ramon será... Lianco, Alain, Coutinho, Jorginho e um ponta-velocista debochado. Opções. Felipe Anderson, Barco do River e Zeballos do Boca. Pô, essa característica aqui. Ponta-velocista debochado. Ponta-velocado. Ponta-debochado. É importante. Pô, e o Ceguavinha, mano? A gente pega? Não, aí não dá. Não dá, né? Abaixo? Vem cá. A gente vai ignorar a contratação do já contratado Cuejar. Pô, esse aí já tá certo também. Tem que vir. Esse já tá certo. Esquece. Esse tem que vir. Cara, o ponta-velocista debochado pode ser o Bernard Alegre nas pernas, não? Bernard Alegre, pô. Ele é debochado. Ele é debochado. Ele tem Alegre nas pernas. Pô, mas o Galo vai atrás. Não tem jeito. Porra, moleque. Cara... Romarinho. Romarinho é presidente lá, pô. Quer dizer, agora não é mais que o Benzema é presidente, né? O Romarinho é o deboche em pessoa. Ele cavou na bombonheira. Tô anotando os nomes que estão me pegando? Tô anotando a porra toda. Caraca. O maluco mandou um aqui que não dá pra acreditar. Hã? Abre aspas. O inglês Jesse Lingard é o Vasco em pessoa. O Lingard não fez merda lá? Não faço a menor ideia. Pô, o Michael Robôzinho Biruta tem que tentar, né? Não fez nada, não? Ele só é ruim mesmo. Pô, será que ele não é muito Flamengo, o Michael? O Michael? O Misha? O Misha? Pô, não sei, mano. Cara, o centroavante Arnautovic não te pega. O Arnautovic é... Pô, já fez merda já. Não tem jeito. Já fez merda também? Pô, e é... Porra, mano. Ele é... Tu é fã dele? Pô, caneludo ele não é não, mano. Porra, não é canela? Se fez merda, eu não sei. Pô, mas aí, eu sou viciado no volante matite. E o Sissocô? Francês. Francês. Já tá certo. Se socor é francês. Se socor a gente traz. Se socor, pô. Rabiot no Vasco não dá? O Rabiot tá bem no... Pô, caralho. Matuidi tá aposentado, galera. Pô, moleque. Olha a mensagem aqui do chat, lembrando. Ah. E o Sancho, que está encostado no Manchester United? Pô, seria lendário. Moleque, ele é viciado em videogame, o Sancho. Pô, o Sancho, ele pode... Moleque. E o atacante Kevin Gameiro? Aí, papo réu. 36 anos. Ele tá onde? O jogador do Estrasburgo. Aí, ele mete gol pra caralho no Vasco, tá? Pô, o Ben Eder, eu não preciso nem falar, né? O Ben Eder é difícil, né? Moleque, o Gameiro jogaria a bola aqui, tá? Meu campista Matheus Henrique do Sassolo já é do Vasco. Então, Matheus Henrique foi sondado, né, cara? Não só pelo Vasco. Vários outros. Pô, Belote. Alan, Belote. Bom jogador. Belote. O Ben Eder é a cara do Vasco. A mensagem é foda demais. Absurdo, pô. O Ben Eder é a cara do Vasco aqui. Pô, ó. O bagulho é o seguinte, Alan. Vem comigo aqui. Tô contigo. Vem comigo. Ó, vamos abrir a página do Brasileirão. Brasileirão. Vou abrir aqui. E, de baixo para cima, nós vamos. De baixo para cima. Contratar jogadores dos clubes envolvidos, né? Na competição. Nós vamos entrar aqui e falar o seguinte. Entra no site do América Mineiro e bota aí. Elenco. Elenco América Mineiro? Claro. Tem que começar por algum lugar. Você não pode... Você não pode de maneira nenhuma, mano. Eu digitei elenco América Mineiro e me sugeriu um Gonçalo Mastriani aqui. Como se fosse o elenco do América Mineiro. Cara, ele em algum momento chegou a ser esse cara, né? Só ele mesmo. Ou no Wikipedia. Não, não. Entra no site do América Mineiro, pô. Wikipedia é raro? Eles têm os jogadores? america.sc.br barra elenco masculino. Pô, mano, o site tem até a foto do malandro, filho. Pra tu olhar de cara. Pra tu olhar de cara. Porra. Olha aí, Melaga, não tá melhor? Por exemplo. Pô, é melhor, é melhor, é melhor. Por exemplo, vamos lá. Goleiros. Pô, eu não vou nem arriscar pra falar aqui. O Aguerre. Não estamos... A gente não precisa de goleiro hoje, né? Cavic e Olho. E o Cavic e Olho, Alan? Não tem vaga, né? Não, a gente tem o... O dispensado. O Léo Jardim e o Ivan. Vai manter? Ah, eu não sei se vai manter o Ivan, mas hoje acho que não precisa, né? E o Keylor Navas? Cara, seria fodástico pro Vasco. E aquele pontinho debochado lá, o costarriquenho? O Campbell? Não, que caralho. Esse cara já tá com 40 anos de idade, cara. Maluco, cara. Não deve ter 35 anos. 31 anos, cara. Caralho. Ele não jogou no Santos, porra, nenhuma? Ele tá na Liga Deportiva Alaruelense. Ô, Alan. Tinha que costarriquenho. Eu peço que você jogue no Google as seguintes palavras. Jori América Mineiro. E eu quero que você leia o nome do Jori pra nós. Ou Jori. Por gentileza. É... Traduzido do inglês, né? Pra deixar claro. O nome é internacional. Tá. Jori Wilson. Não. Não. Serrou. Jori Winison. Ah. Santos dos Anjos Rodrigues. Mais conhecido como Jori ou... Jori. Ou Jori. É mais um Jori, né? É. É. Jori. É. É tipo Henri. Henri. Jori ou Jori. Jori Winison. Jori Winison. Jori Winison. Tá aí. Foda. Bom, de goleiros então do América a gente não vai, né? Não vai. Não precisa. Daniel Borges e Marcinho 90 também passam a moeda. Não dá. Temos laterais melhores. O lateral Marlon e o lateral Nicolas. Ah, eu vou te falar um bagulho. Eu já gostei bastante do lateral Nicolas. Ex-Atletico-Aniense. Ele foi bem lá, né? No Dragão. Tem qualidade. Acho que dá pra encontrar opções melhores. O maior dos respeitos do mundo é o jogador Nicolas, né? Ok. Mas só pra... Mas eu vou colocar aqui. Sobre aviso. Sobre aviso. Aguarde contato. Nicolas. 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 Tira do teu celular do... Tira do teu celular do... Do modo avião, né? Por favor. Você pode receber a ligação. Danilo Avelar, Zagueiro Éder, Iago Maidana, Ricardo Silva, Vanderson, Júlio e Esteban Burgos. Alan, como é que vota? Eu acho que dá pra evitar também, né? A zaga mais vazada dos pontos corridos dá pra evitar. Inclusive, o Iago Maidana, ele agrediu um jogador nosso, né? Covardemente. É verdade. Ainda bem, né? Ou se ele chega no elenco, ia dar uma balançada no clima. Senão a gente ia perder, né? Esse jogo, né? Volante. Juninho. Já vou escrever o nome do Juninho. Eu sou fã do Juninho. Não sei você. Quantos anos tem o Juninho hoje, né? Porque a gente fala do Juninho tem uns três anos. Ele tinha 35 na época. 35 ainda? Acho que sim. Caralho, ele não envelhece, né? Foda isso, né? É porque ele nasceu de... 36 anos. Nasceu dia 29 de fevereiro. Aí só faz de 4 em 4 anos. É 23 de outubro de 87. 36? 36. Complicou agora, velho. É a melody. É a melody do futebol. Tu ouve todo ano ele, ele tem 20... Igual o PEC. O PEC é a melody do futebol brasileiro. Mas vou te falar, cara. Tu ouve falar do PEC todo ano. Contratinho de uma temporada pro Juninho dá. Temporadinha do Juninho dá pra compor esse elenco, pô. Dá, pô. Lancei o Juninho aqui na lista. O Lucas Cal já jogou no Vasco. Não jogou bem. O Breno e o Javier Mendes não, né? Eu não tenho conhecimento de causa pra avaliar o Breno e o Javier Mendes. Não lembro dos dois. E o meio campista ali? É bom, hein? Bom jogador. E o retorno... Não. De Martim Benítez? Não, 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 não. Não. Eu sou amplamente contra. Acho que não faz sentido. É... O Cazares não te pega? O Cazares... O Cazares não conseguiu jogar na América do Sul. O Cazares... É... Que tem a... A famosa frase, né? Ao perguntar para o Cazares, né? A pergunta foi o seguinte. O grande questionamento sobre Cazares no Atlético Mineiro é a alternância entre grandes partidas e sequências ruins. Esse foi o tema de uma das perguntas para o Meia, na entrevista desta quarta-feira, dia que antecede o jogo contra o Flamengo, quando o Camisa 10 voltará a ser titular do time de Rodrigo Santana. E aí vem a resposta. A gente faz 70 jogos no ano. Se eu consigo manter 70 jogos no mesmo nível, eu estou no Real Madrid. Perfeita a resposta. Porra! Esse cara é foda. Mas... É... Não vai estar aqui na lista. Não dá. Não tem como. Agradecemos aqui. Dá para a gente passar tranquilo por esse meio campo. E no ataque nós temos a Luísio, o Bandido, o Felipe, o Azevedo, Mastriani, o Wellington Paulista, o Wellington Gol, Pedrinho, Renato Marques, Addison, Mikael, o Mikagol, Rodrigo Varanda, Paulinho Boia e Renato Vasco da Gama Kaiser. Peraí, eu vou te falar, cara. Eu tenho algumas ponderações contra esse elenco de atacantes da América Mineiro. Primeiro, não é um elenco ruim. Não é. Não é. Tá ligado? Tipo assim, eu acho que o América Mineiro, ele não caiu por culpa dos seus atacantes. Também. E na minha cabeça. Agora, o Mastriani, eu acho que ele vai ser alvo do mercado. Vai. E seria uma boa composição de elenco para o Vasco da Gama. Porra, se quiser contratar um centroavante para ser reserva do VJS, aparentemente. Tá bom. O Boi Bandido, ele fez um bom começo de ano. Calma. Mas não é o reforço dos meus sonhos. Tá bom. Mas não vou eu aqui falar que o cara é ruim, porque ele meteu os seus gols nesse começo de ano. Tá. A dupla, Felipe e Azevedo, Wellington Paulista. Cara, eu consigo apostar com você que um dos dois será reforço do Vitória esse ano. Eu cravo para você. Um dos dois será atacante do Vitória na próxima temporada. Tenho certeza do que eu estou falando. Certeza. Sem informação. Só convicção mesmo. Como é que é? Eu não tenho informação, mas tenho convicção, entendeu? Felipe Azevedo ou Wellington Paulista reforçarão o Vitória. O Wellington Paulista aposentou. Informação, Próximo. Foi bem no cap também, pelo que lembraram aí. Pô, ele é novo, né? Pô, na base do Vasco, esse moleque ali voava, filho. Carregava o Vasco nas costas na base. Foda que base, né? Renato Kaiser tem... Seis gols em vinte jogos. Vinte e sete anos, Renato Kaiser tem. Já foi, né? Mandaram aqui para mim no chat também, que depois a gente pode entrar nessa discussão, né? Que o Pontinha debochado, citado, poderia ser o jogador Ângelo Di Maria. O Di Maria vai estar feitando o mental. O Tebó sul-americano. Exato. Ele vai voltar para o Vasco. Eu acho que na América é isso aí, Cazé. É Mastriani e é bem pelo Mastriani mesmo, assim. Juninho e tá legal. É isso. Tá. Tá bom. Então, o bagulho é o seguinte. É Curitiba. Elenco do Costa. Pelo site também? Sempre pelo site, pô. Curitiba. A gente vê as fotinhas. Por exemplo. Elenco principal. Tô aqui. Goleiros, você já falou muito bem. Estamos bem servidos. Sim. É importante falar que o goleiro Pedro Morisco é bom goleiro. E é Vasco. Eu não tenho essa informação. Deve ser, pô. Todo mundo é, né? É. De jeito ou de outro, ele foi em algum dia da vida dele Vasco. E laterais, Alain? A gente foi em São Paulo, pô. E laterais? Rainer, Diogo Batista, Jamerson, Nathanael e Victor Luiz. Cara, eu vou soltar uma aspas aqui. Eu sou fã do Jamerson. Ué, também? Cara, eu ia falar pra você, Casemiro, que assim, dá pra ter o Victor Luiz como reserva na lateral esquerda. Não tô de sacanagem. Ele como reserva, jogando um jogo ou outro. O Piton, ele é leão, né? Joga todos os jogos. Pô, dá pra ser reserva, mano. Não dá, não. No atual momento, não dá, eu acho. Tu acha que não? Nem pra ser reserva? Ele compromete hoje em dia, o Victor Luiz? Ele compromete? Ele não foi destulado coxa, né? Ele caiu. É, falaram que esse Jamerson é bom jogador. Eu gosto do Jamerson, pô. Vou até colocar aqui Jamerson. E que o Nathanael é melhor. Eu confesso que eu não acompanhei o dia a dia do coxa, né? Eu lembro do Victor Luiz atuando pelo Botafogo, pelo Palmeiras. Pô, mano. Chegou um momento que até os torcedores do Coritiba passaram a não acompanhar o dia a dia do coxa, tá ligado? Então, assim, você jamais, Alain, você pode ser punido por não ter acompanhado. Recriminado por isso, né? É isso. O cara digitou em capixote. O Nathanael é muito fraco. Caralho, mano. Aí é foda. Esse Nathanael é medonho. Caralho. O Jamerson aqui eu vou colocar. E vou colocar entre parênteses. Sou fã. Sou. É só pra definir o que é qualidade e o que é fanatismo. Né? Que é fã pra você. Eu sou fã do futebol do cara, irmão. Sempre que eu ouvi, eu falo. Pô, esse maluco é bom, velho. Vou te falar. E ele sempre fez... Tipo assim, já teve alguns jogos que ele fez merda também. Que eu não vou mentir também, porque o Curitiba foi rebaixado legal, né? Porra. O bagulho é o seguinte, tá? Ó. Zagueiros. O Jean Pedroso é bom pra caralho. Muito bom mesmo. É... É... É seleção, né? Tipo assim, só que o Coxa vai vender pra fora, eu acho. Mas o Vasco tem que chegar junto. Tá ligado? Não tem jeito. Tem que tentar chegar junto. Porque esse moleque é fenômeno. De verdade. De verdade. Mandaram um... É, um salve pro... Hã? Irmão do Alvinho ali, o Maurício Antônio, né? Caralho. Irmão do nosso... Parece um pouco, né? Nosso amigo Alvinho. Mas eu acho que a gente poderia, no ato de solidariedade também, né? Hã? Não desmanchar esse elenco de zagueiros do Curitiba pra próxima temporada, né, cara? Que eles façam uma grande Série B pelo Coxa. Chacu Cevich, Reinaldo Thales, Santiago Dombrowski. Não precisa também de ser ganancioso, de querer trazer os caras pro Vasco. Se eles podem, de fato, desempenhar um bom futebol pelo Coxa. É, eu acho que o Reinaldo, vírgula, o rei, apelido dele é rei, né? Ele é o rei. Rei. Tá ligado? Vai ter que continuar reinando, né? No... Na zaga do Coxa. No Coxa. Volantes, nós temos dois ex-Vasco da Galão. Andrei Bruno Gomes, o Fran Sérgio, o Bianchi e o William Farid. O William Farid, aquele mesmo que fez um gol inacreditável contra o Vasco em 2011. Aquele mesmo. Deixou em pânico. O Bruno Gomes, ele que tá com um olho maior que o outro aqui na foto, né? Bem maior um olho que o outro, inclusive. Caramba. Falaram que vai ser reforço do Fluminense e de Fernando Diniz, né? É, mano. E, pô, vou te falar, ele vai jogar com o Dini. Eu também acho que ele vai render com o Fernando Diniz. Tá ligado? É. E eu acho que dá pra gente também passar em branco aqui pelos volantes do nosso Coritiba. É. Eu acho que dá legal. Andrei já teve a sua passagem pelo Vasco. Desejo muita sorte a ele no resto da carreira dele. Brilhante pela frente, mas... Dá pra gente passar em branco, eu acho. E o meia Marcelino Moreno? Bom jogador. É bom jogador, não é? Bom jogador. Bom jogador. Já o... Composiçãozinha de alião? E os outros? Cara, é a impressão de como a gente não faz ideia, né? Eu não conheço os outros. Nunca ouviu falar? Pô, o Jean Gabriel tem cara de moleque bom, hein? Marcelino é pé de pantufa. Que isso, cara? Bate fofo? Caralho, aí é foda, mano. Cara, eu que dei uma descida aqui para os atacantes do Coritiba... É show, hein? Aqui é show. Aqui é show. Pô, velho. Edu Vascão. Slimane. Pô, esse cara é o moleque da base da seleção, não é? Tô maluco? Cara, o Robson, ele vai ser reforço de qual time ano que vem? Ele é a cara de quem, Robson? O Robson vai pro Cuiabá. Se não for pro Cuiabá... Ele vai gravar. Ele vai pro Alfredo Jacone. Criciúma, não? Caralho, vitória. Pô, pedindo passagem... É porque ele é a cara... Ele vai disputar a posição com o Éder. É... Xéder, né? Bom jogador. Mas imagina uma trinca de frente, assim, Marquinhos, Gabriel, Xéder e Robson. Pô, é de respeito pra caralho. Não tem jeito. Cara, olha só. O nome é Caio César, hein? O moleque é bom. Falando em Coritiba e atacante, e aquele Igor Paixão, que é bom jogador? Pô, ele tá deitando lá, pô. Não vai ter como tirar o cara de lá. Dá pra buscar, pô. Tá maluco, cara? Ih, com dinheiro, quer dizer. Faz o que tu quiser no mundo. Tá maluco. Ele tava jogando pra caralho lá no Fonor, pô. Melhor ainda. Tá bem. Tem que trazer. É aqui, cara. Pô, tá de sacanagem. Tu meteu uma do cara lá do Griezmann agora, pô. Tá encostado. Tá encostado na Holanda. Não é bem que ele tá encostado. Ainda bem que ele está bem. É dinheiro no bolso do Feyenoord. Eu acho que o Feyenoord vai preferir vender pra algum outro time, né? De alguma liga maior, de repente. Tá ligado? É. Ó, o... Calma! O Brasileirão eu acho difícil. Foi. Porque o AD Jr. aqui comentou. Ele virou banco de um moleque da seleção holandesa. Fechei o caderno. Vamos procurar. Vamos procurar a situação do Feyenoord. Se ele virou banco. Inclusive, nós não colocamos aqui, porque a gente não quer... Como é que eu posso dizer? Foda-se. A gente não quer aqui trazer uma inverdade como informação, beleza? Tá. Mas a gente não trouxe aqui, ainda, o debate de que o Vasco já contratou os meias, né? Claudinho e o Wendel do Zenit, né? Já são do Vasco. Tu trouxe essa. É. O Vasco já... O último jogo que o Igor Paixão foi titular foi na derrota do Feyenoord para o Atlético de Madrid, no dia 28 de novembro, tá? Ele foi titular pela última vez na área de vísse contra o Excélsior, na vitória por 4x2. Ou seja, ele basicamente tá um, dois... Não. Um, dois... Dois jogos só reserva. Ou seja, não dá pra cavar. E é o suficiente pra uma insatisfação pessoal do Igor Paixão, né? Que é essa aí. Não, eu tenho certeza que ele vai dar a volta pra você. Não vai dar pra buscar. Vem cá, mandaram aqui no chat outro nome aqui? Só desculpa interromper, tá? O Diego Pituca vai jogar a Série B pelo Santos? Eu acho que vai. Se for, vai ser um dos maiores gestos de hombridade de um jogador. Tá ligado? E se ele não quiser ter essa hombridade toda, é Vasco nele? Eu acho que... É. Eu acho que ele vai jogar. Pô, se ele não jogar, é mais colacho. Não acha, não? Eu não acho, não. Porque ele ali no Vasco. Não sou Santos? Curitiba é isso, então, eu acho. Curitiba é isso, Anand. Vamos seguir. Vamos seguir porque chegamos ao Goiás. A lista é longa. Goiás tem nome, hein? Pô. Aqui tem nome. Tem um elenco legal. O Goiás dá pra buscar. Dá pra tentar soluções. Pô, grandes fotos aqui do nosso Goiás, hein? Sim. Grandes fotos. Por exemplo, o goleiro Tadeu tem que estar na lista. Ah, pode estar, né? O sempre especulado Tadeu em qualquer time do Brasileirão e que nunca sai do Goiás. Eu tenho um sonho, I have a dream, que é o seguinte. O Vasco da Gama atravessar negociações. A galera aqui na live, tá aqui no chat, comentando o seguinte. Tem que pagar fulano, tem que pagar ciclano. Amigo, eu não sou o tesoureiro do Vasco da Gama, não. Eu não trabalho no financeiro, eu sou torcedor. Tá ligado? Perfeito. Eu sou torcedor. Agora, a informação é que o Tadeu acertou com o Fortaleza. O que você acha, Lão? Já foi anunciado? Não. Então dá pra buscar. Entendi. Assim como o zagueiro que é vascaíno desde criança, Lucas Alter. Esse é muito bom jogador. Bom jogador e vascaíno nato. Informação. O Lucas Alter, ele... Ele é do Atlético Paranaense, pelo que falaram. É. E nem por isso deixou de ser vascaíno, né? Não, mas a gente vai fazer um negócio muito bonito com o Atlético Paranaense. Tenho certeza. Claro, pô. Imagina, a gente pega aqui e manda alguns jogadores pro Atlético Paranaense que certamente serão muito úteis, né? Tem vários exemplos aí no Vasco. Jogadores que podem render bastante no Atlético Paranaense. Não vamos poder dizer agora, mas com certeza. É. Um monte. O próprio Bambu já jogou no Atlético e pode fazer a volta. O que se a gente mandar um pacotão pra lá? Bambu. Bambas. Lucas ou Figueiredo. Porra, Figueiredo no... Meu irmão é o pacote fica encorpado. Não, já parou por aí, pô. Vai dar coisa de graça? Porra, vai dar mais? A gente manda o Bambu e Figueiredo, eles mandam o Lucas Alter e o dinheiro pro Vasco ainda, né? Tem que pagar. Não, porque o... Tem que ter compensação financeira. Brincadeira? Cocão por seis meses de empréstimo. A verdade é essa. Concordei. Bom, aqui é o seguinte... E o lateral Apodi? Não, para. Correndo igual criança, tá? Pô, é que o lateral Sander. Aí, o Little Mage, o Maguinho, é bom jogador, hein? Little Mage. O Little Mage é bom jogador, cara. O Maguinho, ele faz uma fumaça, meu irmão. Falaram que o Hugo é do Corinthians. Que Hugo? Não, que Hugo. Hugo o quê, cara? Aqui embaixo, cara. Lateral do Corinthians. Beleza, legal, pô. Informação é essa. Só trouxe informação aí. Agora, o negócio é o seguinte. E o Oyama? E o Oyama? Boa série B pelo Botafogo, né? Pô, a Morelli, não... Esse Morelli era do Vasco? Não. Não sei. Então, confundi com outro... E o Rafael Guzzo? Rafael Guzzo, meio campista? Não dá. Não dá, né? O Palácios. Porra, moleque. E o Babishow? Ele cravou de cabeça contra a gente, quase pudeu o pagode, tá? Tu é contra o Babishow? Alano. O Alano saiu de campo xingando a torcida. O Alano, sempre que eu falei bem do Alano aqui, a live me... Porra, achincalhou. Tá ligado? Meu campista Vinícius, que provavelmente será reforço do Criciúma no ano que vem. O Vinícius é habilidoso, hein? Jogou no Náutico bem, uma série B. Ao lado de Giancarlos, o chuta-chuta. Ó, o Sérgio falou. O Alano faria um estrago no Carioca. Papo reto. Do Goiás é isso, Alano. Vou te falar. É meio que Tadeu e Lucas Alter mesmo, né? Não tem muito o que a gente tá aqui, né? O Vinícius parece um vereador. O Apodi. Caralho, papo reto. Ele tá com um sorriso meio que de vereador mesmo, de... Agora, ô, Cazeta. Temos um dos maiores minas de ouro. Ah! É a janela de transferências, né? O Santos Futebol Clube. O Santástico. Que tá precisando de dinheiro. Tá. Bonito o site do Santos, hein? Né? Caralho, já cai aqui o vídeo do rei na hora. Pô, momento, hein? Que bonito. Bonito, bonito mesmo. Dito isso, é... O goleiro João Paulo vai ficar no Santos. Ele não tem como. Ele não vai sair. É, eu acho que ele vai assumir essa responsabilidade. É, ele é Santos, pô. Capitão, ele é Santos. O goleiro Vladimir não deveria estar nem no Santos, né? Que dirá no Vasco. Perfeito. E o Diógenes, eu não o conheço. Tô fã do nome, Diógenes. Nome diferente, nome imponente. Imponente, imponente. Verdade é essa. É... Pô, tem que passar por lá. Ah, tá, 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 tá. Ainda tem mais um goleiro aqui, que é o Paulo Mazotti. Tem ele. Não dá. Lateral direito, o Júnior Caissara, hein? Um abraço. Um abraço. Um abraço pra ele? O que que tu quer? Só perguntei, pô. Você mandou um abraço pro cara, tá tudo certo. O Gabriel Inocêncio, a torcida do Santos, não quer ver nem pintado de ouro. Não gosta, né? Às vezes você fica se perguntando, tipo assim, pô, daqui a 10 anos, eu sempre falo isso. É importante a gente sempre falar, né, pro torcedor do Santos, porque é um ciclo, né, que você passa. Sempre que você é rebaixado, quando passa uns 2, 3 anos, aí você vai ver um outro grande sendo rebaixado, tá ligado? Aí você vai olhar pro elenco desse time e você vai falar assim, caralho, como é que o time tal foi rebaixado, tá ligado? Não, não, você não vai falar isso não. Como é que o Santos foi rebaixado? Porra, olha esse time tal. Porra, esse time é uma merda. Pô, o Santos foi rebaixado com um time muito melhor. Não se esqueça de qual que era o time, né? Júnior Caissara, Gabriel Inocêncio, João Lucas. João Lucas. Às vezes tu vai lembrar de um, dois, três, vai falar, pô, cara, a gente tinha o João Paulo, tinha o Marcos Leonardo, tinha o Soteudo. Só que, tipo assim, caralho, mano, tem muito mais do que os olhos podem, né, alcançar. Sim. João Lucas não te apetece não, né? Também não. Prefiro o nosso The Flash, Paulo Henrique. E é só isso aqui que o Santos tem, né? É. Vamos para a zaga, né? Só tem isso, o Santos? Jesus. Zagueiro. João Basso. O zagueiro Joaquim me agrada. Bom, bom, bom. Um jogador. Mas ele não vai ficar no Santos não. Dá pra buscar. Dá pro Vasco. Perfeito. Perfeito. Se não vai ficar no Santos, só pro Vasco. Perfeito. Eu cheguei a perguntar aqui na live, ô Cazé, sobre o zagueiro Messias. Não. A opinião do Santista, né? Não. E o Santista aparentemente não curta em tanto o trabalho do nosso zagueiro Messias. O Messias vai fazer uma bela Série B pelo Santos. Eu tenho certeza. Bela Série B. Vai terminar com pelo menos cinco gols de cabeça. No mínimo. Entendi. É... Ah, tem o Alex Nascimento ainda, pô. Tem. Que pelo visto aqui... É grande, né? Pô. Deve medir uns dois mil. É o Embaniama, pô. O maluco. É o Embaniama, né? Zagueiro grande pra porra. Lateral esquerdo. Dodô. Vasco. Felipe Jonathan. Kevison. E é isso. Caralho. E Dodô de novo. Depois dele. Pedir um time e dar uma seleção. Sem sacanagem, mano. Tu seria contra a contratação do Dodô? Seria. Oficial? Oficial. Então assim, não dá pra compor elenco de time Série A? Pergunta pro Santista. Trinta e um anos. Falaram que, pô, no chat é muito ruim, ruim, muita coisa. Bagri. Ele foi muito... Dodô é o pior dos três. Meu Deus, gente. É, então. Não dá pra descartar um ser humano, né? Um jogador. Porém. Exato. Que dê a volta por cima, então. Porém, ele é um cara que jogou um ano muito mal. Tá ligado? Muita coisa de mal. O lateral esquerdo, Felipe Johnson. Que fez um grande ano tempos atrás aí. Também não dá. Não dá, Alan. Não dá. Não dá, né? Não dá. Vamos virar essa página, vamos pro volante? Vamos virar essa página pro volante. Aqui tem coisa boa. Jean Lucas. É bom jogador. Cara, o Tomás Rincón também cabe, pô. É bom jogador também, pô. Bom jogador também. O Jean Lucas é muito bom jogador. M.M. Alisson não te apetece, né? Já foi a época dele. Mas o Rincón... Já foi o tempo dele. Ó. Tomás. Rincón. Pô, a galera não gosta do... A galera não gosta do Jean Lucas. Eu acho bom jogador. Não vou me levar aí por atuações... Também. Nem tão boas assim no fim da temporada. Acho que o Jean Lucas tem a oferecer bastante... É, pô. Aos times que contratem ele. Acho bom. É bom jogador, pô. É novo, pô. Vem cá. Hã? Do de... Não dá. Composição de elenco? Dá, pô. Dá. Dá legal. O Sandro é craque de futebol, mano. É, o problema é a lesão, né? Infelizmente as lesões... As lesões, elas... Pô, moleque. Deram uma freada no potencial do Sandro, mano. Que é muito bom. Ele é fenômeno, tá? Cara, o Dodi no Fluminense fez um... Fez boas partidas. Compondo o elenco do Fluminense. Não é aquele cara pra se titular. Não é isso, não. Mas aquele cara pra entrar de vez em quando, pô. Não acho o Dodi uma opção horrorosa, não. Oficial. Tem Rodrigo Fernandes. Não, também não. E tem Camacho. Não, não. Pelo amor de Deus. Camachou, não te pega, né? Cara, o Rincón, aparentemente, ele é menor que o Soteudo, né? É. Olha isso. O Rincón, ele não tá muito do alto, não, né? Que loucura, hein? Meio campo. Tuvaquerononato, né? Fala. Cara, eu não acho uma opção ruim de composição de elenco. Cara, eu já falei, né? Eu tenho opinião. Por exemplo, né? Os vascaínos, eles querem a manutenção de vários jogadores que eles julgam que dá pra estar ali no elenco. Tá ligado? Ah, isso aqui dá pra compor elenco. Isso aqui dá pra compor elenco. Isso aqui dá pra ter terceiro reserva. Pô, eu queria que o Vasco fosse ao mercado trazer melhores jogadores do que o Vasco tem para sem reservas também. Por exemplo, o Nonato, ele não chegaria pra sexto lado do Vasco. Tá. Mas pra ser a segunda opção ali do meio campo, dá pra ter, pô. Segunda e terceira opção do meio campo, eu acho melhor do que, pô, alguns jogadores que o Vasco tem à disposição hoje em dia. Cara, o moleque ali do chat falou ali, ele, para, ele tem uma pegada meio que, pô, ele falou, é o Praxedes 2.0. Porque, por exemplo, vai chegar ano que vem e o Vasco vai ter o retorno do volante careca calvo, o Rodrigo. Sim. E, pô, o Nonato é dez vezes melhor que ele. Não, mano, não é no Rodrigo. E o Vasco ainda vai querer ficar com o Rodrigo, pô. Não vai, não vai, não vai. Vai ter gente falando que o Rodrigo é útil no Carioca. Eu estou te avisando. Vai chegar o Cariocão, o Rodrigo vai fazer uma boa partida contra o Madureira. Olha, o Rodrigo é útil. O Nonato é bem melhor. Pô, mas quanto é que custa o Rodrigo careca e quanto é que custa o Nonato? É uma pergunta diferente. Ah, e... Mas o dinheiro não é o problema. Mas claro que é, ó. Não, no mundo ideal, a gente não está contando com valores aqui. Dinheiro é problema e solução, Alain. Caralho, está bem servido de meio solto. No mundo ideal, não estamos contando com valores aqui. Mas o Nonato não deve ser muito caro, não. É mais caro que o Rodrigo. Só dei aqui o exemplo, né? Eu acho que o Nonato poderia ser um jogador a integrar o elenco de um time aí de Série A. Caralho, e o ataque, hein? Não acho ruim, não. Não acho ruim, não. Lucas Lima você ignorou, né? Eu também ignorei. Ah, obrigado. Também ignorei. Caralho, olha a diferença de altura dos jogadores, hein? Ó, vamos lá. Você vai ter Marcos Leonardo Menino da Vila. Vai ser vendido. Vasco. Não dá, vai ser vendido. Vai ser vendido pra fora. Soteudo. A gente conversou sobre isso ontem, cara. Eu não sou rancoroso. O Vasco deveria montar um vídeo de apresentação do Soteudo em São Januário subindo na bola. É do Vasco. Ele é em cima da bola, assim. Do lado do dinamite da estátua. É do Vasco. Soteudo, a bola e o Dina. Mas e o Clima no Veixário recebendo esse cara? Pô, do caralho. Todo mundo xingou ele, ele vai chegar, porra, vai fazer parte de um elenco que com certeza vai receber de braços abertos. Cara, imagina o primeiro corredor polonês, filho. Do treino. Os caras do Soteudo. Coletada, chuteira. Ia ser do caralho, pô. Ia chegar calejado já. Entendi. Entendi. É verdade. O Sérgio, o Ramos e o Messi viraram amigos com a Zé. Isso é verdade. Isso é verdade. Bem pontuado aí pelo chat. Speed Mendoza, Lando. Chegou o nome dele. Speed Mendoza foi um dos jogadores que, ano passado, eu falei que poderiam compor o elenco do Vasco. Sim, eu também. E esse ano ele compôs o elenco do Santos, né? Sim. E compôs muito mal. E aí eu te pergunto. E eu te pergunto. Você não acha que Speed Mendoza disputará a Série B como camisa 10 do Ceará? É a volta do Mendoza? Eu acho que vai. Será? Eu acho que é a cara dele. Caralho, moleque. Vai voltar pra casa? O teste ficou felizão aqui no chat. O retorno do homem. O Furche é bom jogador, tá? Mas, pô. Bom jogador. Inclusive, eu falei aqui pro sequinho, amigo nosso Santista, que, pô, o Furche na Série B vai desandar a fazer gol. Mas ele vai ficar? Jogo mais de bola aérea e tal. Aí não sei se vai ficar. É foda, filho. A Série B é um jogo diferente, né? Um jogo mais truncado, muito mais cruzamentos pra área. O Furche é um atacante de presença de área. Mas acho que vai ficar. Tá. Lucas Braga não, né? Não. Mati Silveira não. Bruno Mezenga, hein? Por favor, não também. Mezenga um gol, né? Mezenga um gol. Velho. O Santos tinha que manter o Bruno Mezenga, pô, pra ano que vem. O Santos? Vai vender o Marcos Leonardo. É Furche e Bruno Mezenga, pô. Não? Bom. Aí você se resolve com o torcedor do Santos, né, irmão? É. O cara Santista falou, você tá louco? Nunca. É isso. É isso aí. E o outro embaixo me mandou tomar no cu. Perdão, então. Pensei que o Bruno Mezenga, ele poderia ser aí um reserva útil. O Morelos também não tá afim, não, né? Não. Por favor, não. Tá bom. Tá bom. Então, em seguida. Mas do Santos, então, é Soteudo, Gianluca, Rincon. Aham. E? Joaquim. É isso. Joaquim. Joaquim. É bom jogador. Asterisco no Nonato. Asterisco no Nonato. Asterisco nele. Dá pra compor esse elenco. Qual que é o teu asterisco? Eu acho. Já falei. Não estou querendo trazer o Nonato pra ser o titular do Vasco. Mas um terceiro, segundo reserva pro meu campo ali, dá pra ter. Legal. Legal. Magulha é o seguinte. Bahia. Não é fácil tirar o jogador do Bahia, não, tá? Bahia tem dinheiro, filho. É. Agora, o Bahia tem dinheiro. Bahia não tá de brincadeira mais no mercado, tá? Dito isso. Bom site do Bahia também. Bom, pô. Bonito. Dito isso, não dá, né? Adriel, Danilo Fernandes, Marcos Felipe e Matheus Claus. Abraço, né? Uhum. E o lateral Gilberto? Vasco nele. Não dá pra trazer? No retorno, né? Ele jogou o Massa de B pelo Vasco, lembra? Ele, Kelvin e companhia. Ele jogou o Série A também, pô. Foi o Série A ou foi o Série B aquela época? Eu não lembro. Porque eu jogou o Série A. Mas ele jogou. 2017. Era a duplinha, ele e Kelvin. 2017, isso aí. Foi A. Perdão. Mas, pô, ele evoluiu muito no Gilberto, né? Ele evoluiu muito. Os xingamentos é uma loucura. André Domenico é craque, tá? Esse moleque é jogador. É mesmo? Esse moleque é, pô. Esse moleque é bom, pô. É... E a zaga? Camelo Cândido, Cicinho, Matheus Bahia. Eu tô aqui na aba de zagueiro, já, do nosso... Bahia. Tu quer daqui? Cara, assim, ó. Eu vou ser honesto, né? Ou seja, seja honesto. Querer, querer, querer é muito forte, né? Tá. Mas tem alguns nomes que, num passado recente, fizeram bons campeonatos brasileiros, cara. O Vitor Hugo jogou bem pelo Palmeiras. Quanto? Antes de sair pra Fiorentina. Fala aí. Tem um tempo legal. Tem um tempo legal? É. O passado é recente e relativo. Aqui é um forte abraço, em casa. O jogador David Duarte fez um bom brasileiro pelo Goiás. Antes de ir ao Fluminense. E antes de ir ao Bahia. Entendi. Mas... E tu quer recuperar essa data? Eu também não... Não sei se eu quero recuperar, não. Ah, eu entendi. A gente recuperou já o Michael Goddard's Zaga, né? Entendi. Recuperar muita gente pode ser ganância. Entendi. Agora, no meio campo, tem jogador aqui. Tem? Tem. Assim como eu falei aqui que Nonato poderia ser uma boa composição de elenco, o meio campista Léo Cittadini pode ser também uma composição de elenco interessante. Pra CT ali. Segundo, terceiro reserva do Vasco. O Cittadini mal jogou, né? O Cittadini mal jogou. Dá pra trazer. Dá pra trazer. Hã? Eu não vou falar aqui do Tassiano. Pô, que bom. É... Assim... Teve vontade de falar? Não, mas ele não é fraco, não. Agora. Tá. O Cauli... O Cauli todo mundo vai querer. Ou é Brasil? O Cauli todo mundo vai querer, irmão. Não sei como é que é isso. Mas é Europa ou é Brasil, o Cauli? Cara, eu acho que... Se for Brasil, o Vasco tem entrado pra Godd, pô. Não, olha só. Hoje eu acho que é o seguinte. Hoje se for pra ficar no Brasil, fica no Bahia. Verdade é essa. O Bahia tem grana pra manter. Tem, pô. Verdade é essa. Porque se o Bahia for vender, para o mercado brasileiro, tem que entrar na negociação, velho. Pô, o Cauli é muito bom jogador. Não, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E o Bahia deve brigar pela permanência dele. É informação que recusou a proposta do Palmeiras pelo Cauli. 28 anos. Caralho. Ô... Hã? Vai, fala. Fala o Iago Felipe. Qual é a sua opinião sobre o jogador Iago Felipe? Ano passado daria. Hoje não dá. Mas ano passado nós dois traríamos ele, né? Acho que sim. Estávamos em acordo. Beleza. Acho que sim. Mas, pô, não dá. Ele é... Pô, Zé Gabriel. Não, ele é melhor. Mas... Porra, mas... Ele é melhor. Tá ali... Não, não é muita coisa, não. Mas é melhor. Ele é melhor. Mas... Eu também sonharia com jogadores melhores que o Iago Felipe. É porque ele... No Fluminense, ele jogou bem, mané. Ele saiu bem pro Bahia. E aí, não manteve o nível, eu acho. Mas ele, por ser no elenco, é legalzinho. Aqui, ó. Diego Rosa, Mugli. Pô, não dá. Patrick Verron. Verron, né? Pô. Verron é foda, né? O Acevedo. A galera gosta do Acevedo, não gosta? Falaram que é bom aqui no chat. Mas... Falaram do Acevedo e do Rezende bem também. Rezende... Meio campo? Camisa 5. É, que é com quase um terceiro homem de zaga. Entendi. Entendi. O Acevedo é fodástico. E tem dois filhos. O Acevedo tem dois filhos. O Acevedo tem dois filhos. E o Jacaré. E no ataque, hein? O Jacaré é nele. Não, não. Aqui não dá. Não dá. Biel é um bom jogador. Everaldo eu queria. Bom jogador, velho. O Bote já foi a época dele também. O Ademir... Pô, vou te falar. Eu não queria o Everaldo mais. Obrigado, Ademir. Pô, esse maluco salvou a gente, tá? Se ele ganha aquele jogo ali, vai sair a pressão, meu irmão. Putz, é que pariu. O Everaldo ano passado eu flertei com a contratação dele, mas esse ano já não me encanta mais o Everaldo. Pô, que seja muito feliz no Bahia. Verdade que pro ataque, Cazé, Luciano Juba, ele foi interessante aos nossos olhos recentemente, mas o Bahia contratou. O Luciano Juba foi uma decepção aí, mano. A todo respeito. Esse ano não... Ele não foi bem no Bahia, né? Esse ano, óbvio. Esse ano. Mas também tem linha pra queimar. Pode ser que ele evolua. É... Entre os outros atletas aqui do Bahia, pô, é foda, mano. Porque nenhum me brilha o olhinho, não. Tipo assim, caralho, quero, por favor. Eu acho que o Bahia vai ter que dar uma melhorada legal aqui também, no ataque. Eu acho que o Bahia vai ter que ir ao mercado também, mano. Porque nenhum me brilha o olhinho, não. Eu não acho o Ademir ruim de bola, não, cara. Eu achei ele bom jogador, só que... No meu mundo ideal, o Vasco conseguiria trazer um jogador melhor que o Ademir. Mas, vamos ver se o Bahia vai ser capaz, né? Você acha que o Ademir é bom jogador? Ah, eu não acho ele ruim. Foi o que eu falei. Ruim de bola ele não é, não, pô. Tá bom. Cruzeiro. Cara, eu vou te falar que a gente vai ter dificuldade com o cabelo também, tá? Moleque, aí, eu vou te falar. Porque eu já falei aqui. A torcida cruzeirense, eu acho que ela está em pé de igualdade com a nossa opinião de que o Cruzeiro é um time horroroso também, tá ligado? O cruzeirense, ele quer que o Cruzeiro contrate para não passar sufoco no que vem. É, também acho. Porque esse ano ficou os trancos e barrancos e o elenco é fraco, mano. Bom, um ou outro nome legal e... De goleiro, seguimos, né? Estamos bem, obrigado. Sim. Aí vem. Aí vem. Erivelton Palacios. Defensor, né? Não dá. Não conheço, cara. Vou ser sincero. Já li quatro mensagens assim. Ele é ótimo, pode levar. Não dá, né? É, eu não gostaria também da sequência da família Castanho e São Januário. Não, é. Prefiro que tenha terminado com o Leandro e não siga com o Luciano, né? O Kaique é bom. É lateral ele, não é lateral? Ele está como defensor, mas também pode ser, né? Ele é bom jogador, mano. Lucas Oliveira e João Marcelo. Porra. Obrigado, valeu. O Marlon é um lateral interessante, cara. Você compartilha da opinião que ele é lateral de Cartola. Eu acho que ele é melhor no Cartola do que em campo, mas eu não acho ele ruim em campo, não. Eu acho ele interessante. Eu não acho ele um lateral de Cartola. Mas eu acho que essa opinião generalizada de que ele joga pra caralho é muito inflacionada pelo Cartola, tá ligado? Se você vê o jogo do Cruzeiro, você não se encanta com o Marlon jogando, não. Ele é bom. Mas eu não acho ele ruim, não. Ele é um lateral interessante a nível brasileiro, sim. Eu acho que o Cruzeiro vai tentar a permanência dele, ou não, não sei. O Willian eu gosto também. O Willian eu gosto. Esse Willian era do Inter, né? É. Gosta do Willian. Caralho, papo. Falaram que renovou com o Cruzeiro. Gosta do Willian. Acho um bom jogador. O Marlon renovou? O Willian renovou. Falaram aqui no chat. Ah, e se renovou complica, né? Complica, legal. Mas o Ronaldo tá duro. Deve tá. Com certeza. Com 18 mil na conta. É. Tá aí. E o Ex-Gasolina? Ah, deixa abastecendo lá em Minas, pô. Tá. Tá bom. Meio campo. Hã. Que aqui. É isso. Legal. Fernando Henrique, Felipe Machado, Ian Lucas, Lucas Silva, você tem Matheus Vital, Jussa, Matheus Pereira e Nicão. É assim. Ah, não tem mais. Tem Ramiro e tem Arthur Gomes também. Antes de tentar contratar essa no Matheus Pereira, eu acho que é um troço meio... Não, é inviável. Fora de realidade hoje. É ótimo jogador. Então, o Vasco não contrataria o Matheus Pereira hoje, assim. E de resto, eu acho que os heróis cruzerenses deveriam permanecer por lá. Entendi. Um voto de confiança, né? Pela permanência desse ano. O Ramiro, o Arthur Gomes, o Bruno Rodrigues, o Iberto. Que ano que vem eles consigam fazer uma grande temporada lá em Minas Gerais. Olha o Paulo Vítor aqui, ó. Grande Paulo Vítor, ó. O Rafael Bilu. O Rafael Elias. O Robert. O Sten. Tu sabe que o... O Sten é bom jogador. O Matheus Vital é bom jogador, né? Você sabe dessa minha opinião, né? O Matheus Vital é bom jogador, pô. Eu acho o Matheus Vital bom jogador. Mas você quer a volta do Matheus Vital? Não. Mas acho bom jogador. Ah, entendi. E no ataque do Cruzeiro, cara, assim. Ah. É Bruno Rodrigues. Eu gosto do Bruno Rodrigues também. É Bruno Rodrigues e forte abraço pros outros, né? O Arthur Gomes tem como evoluir também, tá? Não, ele fez um fim de ano interessante, o Arthur Gomes. É um pontinho rápido, veloz, né? Fez alguns gols importantes. Tipo assim, não vai dar pra tirar jogador do Cruzeiro, não. Dessa maneira. O Bruno Rodrigues vai renovar? Acho que sim. Por que não renovaria? Vai renovar com o Cabulas? Bruno Rodrigues? Por que não renovaria? É, por que não, né? Acho que, pô. Ó. Dito isso, Alain. Próximo. Timão? Próximo. É o Corinthians? Salve o Corinthians. Lá tem boneco, hein? Corinthians é jogador. E lá tem boneco que o Corinthians vai falar assim, isso aqui é ruim. É. E eu vou falar, vem ser ruim na colina. O primeiro tá aí, Cássio, Vasco. Que isso, cara? Mas não estamos bem servindo de goleiro? Não, não. Estamos bem servindo de goleiro. Não dá pro Cássio ir pro Vasco, a verdade é essa também. Não dá, não dá. Agora, pô, o Corinthians tá bem servindo de goleiro, hein? O Carlos Miguel é muito bom, né, mano? Pô, o Donnelli é bom goleiro também. Os três goleiros são muito bons, hein? Não tem jeito. Pô, é difícil ser jogador do Corinthians, tá? Não, vai ser difícil, eu vou falar aqui, porque queria muito o Lucas Veríssimo, né? Queria muito, mas não vai pro Vasco. Não vai. Bruno Mendes também não, Caetano. Caetano também é bom zagueiro. Bruno Mendes tá no mercado, tá? Tá no mercado o Bruno Mendes. Pô, mas então o Bruno Mendes tem uma característica, acho que o torcedor do Corinthians vai concordar. Eu acho que ele acha que vale mais do que ele vale, tá ligado? Você acha que ele acha que ele vale mais? Tá, entendi. Não, eu não acho, não. Eu tenho certeza. Ele tem uma autoestima muito grande, tá ligado? Isso é ótimo. E falaram aqui no chat que ele é merdeiro nato também. Ah, mas aí também está cheio. O zagueiro é o merdeiro. A gente está cheio. Por exemplo, o zagueiro Gil está no mercado. Eu não quero ele em São Januário. Que bom. Tu não acha que ele tem uma carinha de Fluminense do Diniz, não? Pô, o Gil? O Diniz adora, pô. Não, mas tem que ter um cara com saída de bola, cara. O Diniz adora pegar uns caras desse, velho, pô. De peri. O Gil Goiás. Vai fazer o pacote, o Diniz, pode ter certeza. Não tem como. Aqui, ó. Fagner. Vai voltar para casa, o Fagner? Cara. Hã? Fala. O que tu acha, pô? Da tua opinião? Quer me jogar os leões? Fala aí, pô. Não, você... Eu já recebi uma mensagem aqui que você aprovou a volta dele. Ah. Está insatisfeito por lá, né? Hã? O torcedor do Corinthians aqui no chat não fez nenhuma pressão para manter ele aqui. Eu percebi. Pelo menos senti até uma alegria. É importante falar o seguinte, né? Essa lista aqui que nós estamos anotando, não é lista de, tipo assim, acho que devemos, que o Vasco deveria contratar esses caras. É o famoso, fica de olho. Fica de olho. Fica de olho, é. Olho nele. Lembra do Twitter, olho nele? Olho nele. É, pô. Olho nele, pô. Olho nele. 34 anos tem o Fagner. Hã? Olho nele. Ah! Vou colocar na lista. Olhinho. Olhinho nele. Fagner. Cara, eu vou colocar um olhinho no jogador aqui. Hã? E, recentemente, um corintiano no chat falou, é horrível e leva. E esse é o tipo de jogador que é, vem ser horrível no Vasco. Eu não sei nem se os corintianos, no total, vão concordar com esse corintiano que manda no chat. Tá. Mas é o jogador Fausto Vera. Queria no Vasco. Fausto Vera, pô. Não, acho que a torcida do Corinthians não odeia ele, não, pô. Queria no Vasco. Leva? Não, pô. Fala porredo. Teve um corintiano que chegou revoltado quando eu falei que ele era bom jogador. Isso aí é horrível, isso aí é fraco. Eu falei, mano, então manda pro Vasco, que eu quero mandar vocês no ar. Nesse momento, Alain, há uma briga no chat, porque a galera está empolvorosa aqui, tá ligado? Não. Debatendo, né? Debatendo. Se vale, se não vale. Ele divide opiniões, né? Divide opiniões, Fausto Vera. Exato. E se nessa divisão de opiniões ele ficar mais propenso pelo lado mais fraco, vem ser feliz no Rio de Janeiro, pô. Sim. Agora, quem dá pra buscar é o Juliano. Não dá pra buscar o Juliano. Está no mercado, né? O jogador tá free agent. Não dá pra buscar o Juliano? Free agent. Acho que, pô, boa composição de elenco. Vai ajudar. O jogador experiente, tecnicamente bom. Acho legal. Eu sei que o torcedor vai falar, leva, por favor, leva. Mas é um cara experiente, é um cara vencedor. 33 anos, Cazé. Tá aposentado, não. E tem também aquela outra, né? Tem que abaixar um pouco o valor. Tem que abaixar o valor. E tem aquela outra também que a gente já comentou várias vezes, é que não é porque um jogador foi mal no seu time, que ele vai mal em todos os outros. O Maicon, God of Zag, ele foi ridicularizado no Santos enquanto chegou no Vasco. Sim. E depois ele foi um dos principais jogadores a salvar o Vasco no rebaixamento. Ele subiu de produção, tá ligado? Às vezes encaixa no time, encaixa com o treinador, o cara vai render. E o Juliano, fraco tecnicamente, ele não é, tá ligado? Não é, pô. Se ele for colocado num elenco, num time em que ele consiga se extrair o melhor do Juliano, ele agrega. Não, a verdade é o seguinte, cara. Ele tem uma força de vontade interessante. Tá ligado? Eu, tecnicamente, ele é bom. Agora, a questão da... A mente do ser humano, às vezes, ela trai, né? Ela é... Sim. E os atacantes poucos do Corinthians, hein? Gustavo Silva, Giovanni, Romero e Ura Alberto. A gente não falou do Renato Augusto porque ele tá no Fluminense, né? Exato, exato. Boa contratação do Fluminense. Paulinho também não tá jogando. Paulinho acho que vai renovar por seis meses com o Corinthians, se não me engano. O Rony. Eu ouvi isso aí no... O Rony eu vou deixar passar. Deixa eu passar. E o Juan Oliveira... É... É muito bom jogador. Mas também não vai sair. Vai pro Zenit, né? Ah, é? É, agora todo jogador do Corinthians é vendido pro Zenit automaticamente, né? Sem jeito. Ah, é verdade. Tem que vender. Tá sob o contrato. Esses dias também eu cheguei a elogiar aqui o jogador Wesley do Corinthians. Peraí, não é esse moleque novo da base, esse Juan Oliveira? Esse moleque é ruim agora? Qual que é o moleque da base que é bom? Ah, é o Wesley. Viajei. É o Wesley. E os caras me criticaram quando eu falei do Wesley aqui também. Que eu falei que ele estava bom no jogador. Não tem o Moscardo aqui também, não. Tá faltando gente aqui no elogio do Corinthians, hein? Tá faltando gente aqui no elogio do Corinthians. Ih, tá desatualizado mesmo. Tá. Já foi pro Zenit? Ele é do Zenit? Legal. Pô, o que é isso, cara? Todo mundo do Corinthians é do Zenit? Ué, e o Moscardo já foi pro Zenit também? SG? Já foi também? Já tirou do site? Entendi. É, então dito isso, ó. Então o Juan Oliveira não dá, né? Legal. É. E o Mosquito no Gigante? Ah... Não dá? Eu não gosto de mosquito, velho. Putz, velho. Sou hater de mosquito. Não gosto mesmo de mosquito. Tá falando sério, cara. Num geral, porra, sou contra mosquito, velho. Contra. Que isso, ó. Tá falando sério? Mosquiteiro? Juro pra você, velho. Caralho. E Romero? Anjo Romero. Não dá, né? Não, não, não. Deixa lá no Corinthians, onde ele é muito feliz, né? Deixa lá. E o Iroberto? Ah, eu acho que... Tem que dar um voto de confiança pra ele no Corinthians também. Entendi. Deixa ele quietinho lá. Deixa ele quieto lá. Tá bom. Tá bom. Cuiabá. Lá tem jogador. Tu é fã do cu? Achei, achei, achei. Vinícius Barreta e Walter, o sósia do Raoni. Não, né? Ah, não, não. Vamos... Deixa os caras pular. Goleiro eu acho que não é o nosso foco. Tá. Impereur, Alisson, Marlon e Ricardo Serqueira. Além, é claro, do Vitão. Acho que deixa por lá também. Tá bom. Tá bom. A zaga. Laterais nós temos o Juan Tavares, o Matheus Alexandre, o PK, o Riquelme com K e o Wendel com U. Riquelme com K, é bom jogador. É bom jogador, Riquelme? Tu é fã? Bom jogador. Pode trazer. Olho nele. Só? Estão elogiando muito no chat aqui o PK. E eu confesso que eu não estou por dentro do potencial de PK. Informação do chat aqui também, que sem comprovação nenhuma é, o PK foi pro Vitória. É. Não sei se é verdade, né? Volante, Salão. Caleb Denilson, Fernando Sobral. Já vou parar. Fernando Sobral, eu sou fã. Tu não é fã? Ele fez um ano muito bom pelo Ceará, né? Acho que foi no retrasado. Depois caiu de produção e recuperou o futebol aí no Cuiabá. A composição de elenco, eu acho ok. Bom jogador. O Denilson também acho bom jogador. O chat falou que o Denilson é baixo. Bom jogador, Denilson. Eu acho o melhor do meio-campo do Cuiabá, inclusive. É mesmo? Sim. Afirmas. É que também tem o Ranieri, né? Que é bom jogador. Ranieri é excelente. E o Lucas Mineiro? Não, deixa por lá. O Ranieri... Lucas Mineiro... Não, é que o Lucas Mineiro me remete a Alberto Valentim. E aí... Não tem condição. Não tem condição. Agora... Ranieri, Denilson e Fernando Sobral é uma trinca que tem que botar o olho neles. De respeito, né? De respeito, né? E Deivinho, Alan? Esse aí, ele é muito vascaíno. Ele é vacho. E tem que trazer. É? Sim. Pô, o Daverson aí. Pô, ali, cara. Ele ali com o Vegetti se alternando. Pô, isso é muito legal. Pô, tá maluco. Vai ser legal demais, pô. Que momento, hein? É... E aí, no ataque do Cuiabá, eu tô mais pelo Daverson mesmo. Eu não sei qual é a sua opinião sobre o Isidro Pitta e sobre o Wellington Silva. O Tartaruga? É. É, o Tartaruga eu não iria. Mas o Isidro Pitta é jogadoraço. 24 anos apenas, Alan. Novo, né? Ele é gato, né? Não, calma aí, cara. Ele é gato... Bonito. Bonito, bonito. Sabia que eu fudi por essa... Por esse argumento. Pô, 24 anos não dá, velho. Só porque ele parece um guerreiro viking? Pô, 24 anos é foda. Mas é bonito, como eu falei. Futebol é foda, filho. Técnico de diretoria, a gente não vai querer saber, não, né? Não, não. E o São Paulo? Tem jogador lá também. Eu vou te perguntar sobre algum outro São Paulo, né? Pode perguntar, Alan. Sou um livro aberto. Ih, caiu... Livro aberto, né? Caiu o site de São Paulo, mano. Não abre o elenco aqui pra mim. Pois é, então. Como o Wikipédia? Wikipédia neles. Igor Vinícius, por exemplo. Fica por lá. Ferraresi. Dá pra ficar por lá também. Pô, o Ferraresi é venezuelano, eu não sabia. Diego Costa. Dá pra compor esse elenco do São Paulo? Dá pra ficar lá. Do São Paulo. Isso. E a bolenda? Vasco da Gama nele. Não vai sair do São Paulo. Não vai. O lateral Wellington. A torcida acha que não gosta muito dele, não, né? É. É. Esse nhé teu já diz tudo, né? O Lucas não vai sair. Grande vascaíno. Beremérito. E o volante Luan que tá encostado? Falei pra você ontem. Tá encostado o Luan. E é teu sonho? Pô, o Luan, se você mete um projetinho aí de emagrecimento com ele, ele joga futebol. Ele não é ruim não, velho. O Luan não é ruim não. Olha lá, galera. Leva, leva. Pode ir. Que isso, moleque? É bom, mas leva. Que isso? O pagamento não tá entrando em questão não, meu amigo. Não, galera, olha só, cara. Que isso, cara. A gente não é banco aqui pra tu ficar cobrando do nada. Porra. O Calieri, seria bom reserva pro Veguete. Não tem porquê. Seria bom reserva pro Veguete. E o Camisa 10 Luciano, hein, Casimiro Miguel? Não sei. Eu guardo ele até, mas... Tu gosta, né? Tu gosta? Eu perguntei pra você, pô. Não vou responder. Não irei responder só diante da presença do meu advogado. Rodrigo Nestor é Vasco da Gama. Rodrigo Nestor vai ficar. Tem que ser os caras possíveis, cara. Tem que ser os caras possíveis. Não quero o Alexandre Pato. Se fosse dois anos atrás, eu fechava com ele. Não quero mais. Pô, por exemplo, o Gabriel Neves. Ele vai ficar lá, né? É Vasco. Porque o São Paulo tem muito gringo, pô. E o Jackson Mendes que chegou e não jogou? Cara, o Jackson Mendes é bom jogador. Bom jogador. O Jackson Mendes é bom jogador. Tu o São Paulo não acha isso, não? Achei ele uma merda? Leva os dois? Faz o pacotão, então. Faz o pacotão. A gente bota aí, ó. O pacotão do São Paulo Futebol Clube que vai chegar no Vasco da Gama. Ele é formado por Gabriel Neves. O Jag. O Jag. O Jackson Mendes. A gente aproveita. Já belisco o Pablo Maia e belisco o Beraldo. Aí fica bonito. O Beraldo não tem como. O Beraldo é o... É o faz o Hélio do São Paulino, pô. Qualquer coisa que tu fala, o São Paulino fala. Beraldo. Falei essa porra na live. Bom dia, galera. Beraldo. É Beraldo. Pra tudo é Beraldo, irmão. Difícil. Impossível, né? Tirar o Beraldo. Beraldo vai ser vendido... Se o Beraldo for vendido por um bilhão, o São Paulino vai falar. Tinha que ter vendido por dois. Vale muito mais. É foda. Agora, onde é que estávamos? O Galopo não vai sair. O Michel Araújo é melhor evitar. O Rodriguinho, não obrigado. O Rames chegou agora. O Gabriel Neves, beleza. O Jag. Já falamos também. Legal. O DVD, David? Não. O goleiro foi bom, hein? Passa longe o DVD de São Januário. Exato. Agora vem o nome... Eu sou fã do meio campo Alisson, como bem você disse. Mas não é o momento, né? Acho que não é o momento. É mais pra compor o elenco. A gente pega. Ele renovou com o São Paulo, Alisson. Não pega não, não pega não. Vamos deixar ele. O Elton Maus. O Elton Maus vamos deixar lá também. O Alan Franco também vamos deixar. O Pablo Maia é excelente, mas ele não... Gigante. Ele não vai ser vendido, né? O Moreira. E o atacante Marcos Paula? Marcos Paula, perdão. Marcos Paula. Cara, é bom atacante. Vou te falar. Ele é bom. Só que ele, porra, entrou lá em rota de colisão com o Rogério Senna. O Rogério Senna é chato pra caralho. Já diria o Milton Leite. Mas, alguma razão, o Rogério Senna deve ter. Tá ligado? É. Tu vai duvidar do Rogério Senna, irmão? O maluco botou o dedo na ferida. Subiu o Bahia. Quer dizer, permaneceu com o Bahia. O Rai Ramos, esse rapaz foi aquele que causou na batalha de Itu, pô. Tá ligado? Não. Lembra do lateral dos caras, do Ituano? Era o Rai Ramos? Rai Ramos, pô. Legal, né? Porra, a galera odeia ele. Eu também. O chat foi a loucura com ele. O Beraldo, nem vou falar nada, né? Patrick, Tales Costa, Caio Paulista. E o Caio Paulista no gigante? Caio Paulista, olho nele. Jogou pra caralho esse ano. E o Caio Paulista no Giga? Gostaria do jogador Caio Paulista no Vasco. Caralho, gostaria a palavra? Pô, cara, o Alain, de um ano atrás, quando ele saiu escurraçado do Fluminense, ele cagaria na cabeça do Caio Paulista. Hoje, o Caio Paulista é um outro jogador. Interessantíssimo. E fez um gol importantíssimo pra nós contra o Bahia fora de casa. Interessantíssimo. Gosto de Caio Paulista. Tá bom. Walsy, Matheus Belen, Nathan, Negruti, Pedro Vilhena, Erisson. E o... Não é Búfalo, não, né? O Touro Erisson. Cara, o Walsy não dá. O Walsy é pica mesmo. Esqueceram de escrever uma letra no nome do maluco, não é certinho não, pô. É o Walsy, pô. O Walsy, pô. Era o Wallace, cara. Só que esqueceram do A, pô. Eu sei, mas aí a gente fala rápido qual que é o teu nome. Walsy. Pô, os caras esqueceram do A, do nome do Walsy, cara. Tem noção disso? Foi registrar e o maluco esqueceu do A, pô. Caralho. Ô, Alan. Foca no... Se pronuncia Walsy. Pô, se pronuncia Walsy é pior. É Walsy. Tem som de V. É, não é tão simples quanto parece, não, viu? Erisson, Alan. Erisson. Deus me livre. O Ashley Young é goleiro de São Paulo aí. É ele. Ah, que isso, cara. Esse moleque é bom, acho. Esse moleque é bom. Falta time pra caralho ainda e tudo de graça lá. Perdão, perdão. Já foi metade, já foi metade. Fortaleza! Não, calma aí. E o Erisson? Eu falei, Deus me livre. Que é isso, cara? Não, não dá, desculpa. Foi grosseiro. O Erisson queria que ele seja muito feliz em outro clube ou no próprio São Paulo. No Vasco não tem a menor condição. Ficaria revoltado com a contratação do mesmo. Revoltado. Revolta. Tá bom. Fortaleza. Fortaleza, estamos aqui. Fortaleza. Goleiro João Ricardo. Bom goleiro. Dito isso. Um abraço. Kozlinski. Bom goleiro. Bruno Guimarães. Não é aquele? Eu queria muito no Vasco. Muito. Muita coisa. Não é aquele. O que eu queria? É o lateral tinga que é bom jogador. O lateral tinga é bom, mas acho que ele não vai sair do Fortaleza nunca, né? Mas é bom jogador. Legal. Parabéns. Dudu. Que também foi lateral do Atlético-Aniense. Fazia dupla com o famoso Nicolas. É verdade, né? Lembra? É o careca Dudu, né? O Dudu careca, pô. Não, né? Não. Bruno Pacheco. Cara, o Bruno Pacheco, ele fez algumas boas temporadas e eu já cheguei a projetar a contratação do mesmo para o gigantesco. Não sei se hoje seria meu nome ideal, mas num passado recente já falei que gostaria do Bruno Pacheco. Caralho, a galera elogiando aqui o Bruno Pacheco no chat, filho. Muito bom. Tem qualidade, pô. Bom jogador titular absoluto. Tem qualidade. Jogou bem a temporada. Tem qualidade, pô. Eu lembro dele na Chapecoense, jogando bastante bem na Chapecoense. Pô, a galera, não sei se esse cara tá zoando, né? Não, não tá zoando. Tá bom. Então é o Bruno Pacheco neles. E o Bernardo Chapo? Legal, né? Sobrenome diferente, né? Só isso? Bacana, né? Ah. Só isso? É. Benevenuto. E Benevas? Sim. Ah. Uma palavra só. Não. Caralho, me pegou. Me pegou esse não. Ó. Tobias Figueiredo. Eu não faço ideia de quem seja o Tobias. Eu também não. Tá bom. Então vamos adiante. E o zagueiro Tite? A volta do zagueiro Tite, Alan? Pelo amor de Deus, cara. Que isso? É um dos curiosos casos aí de eu não saber como o jogador evoluiu tanto pra jogar bem no Fortaleza. Porque no Vasco o Tite era, assim, impressionante. Para o lado negativo. Tá bom. E o Emanuel Brites? É bom jogador. Capo reto? Tô maluco? Ele tem uma carinha meio de arcrebiano, né? Do BBB. Não tem, não? Uma cara meio harmonizada de... Caralho, moleque. Tu chamar... Tu chamar o... Invocar o nome do arcrebiano aqui agora foi uma loucura, moleque. Tu não tinha esse direito. Por quê? Caralho, moleque. Tu chamou a Krebs, pô. Pelo amor de Deus, cara. Botei na lista aqui. Brite. E o Pochettino? Pochettino é bom jogador. É bom. É bom jogador. Gostaria de ver no Gigante. Mas difícil tirar de lá, eu acho. É difícil. A gente vai chegar a uma sequência aqui de bons jogadores que tu vai ficar espantado. Ah, mas aí foi... Porra, vai aparecer o Luiz Soares. Óbvio que ele não vai... Vai aparecer o Arrascaeta. Óbvio que ele não vai ver. Vai aparecer o Hendrick. Também vai ter uma porrada que a gente vai falar. É, valeu. Não tem como. Valeu, é. Exato. Porra, é foda. Por exemplo, Caio Alexandre. Não. Pelo amor de Deus, Alain. O que que tu vai falar? Não? Não. Então não. Agora. E o Pedro Augusto? Nome de Pizzara XD. Ah, já tem Pedro Augusto suficiente no Rio de Janeiro, né? Já, né? Já. Agora, chegaremos ao nome dele. Hum. José. Wellison. José Wellison. Um jogador que eu gostaria de ver integrando o elenco do gigante Vasco da Gama. Entendi. Este aí também é outro que vem numa crescente na carreira inesperada, beleza? É bom. É bom, legal. Gosto do José Wellison. Ah, ele foi mal no Botafogo. Foi mal... Pô, beleza. O que importa é que no Vitória... No Vitória, não. No Fortaleza, ele está jogando bem. E o Lucas Sacha? Gosto dele. Bom jogador também. Tá. E aí? É bom jogador pra colocar na lista ou é bom jogador pra, tipo assim, valeu? Cara, se eu tivesse o Lucas Sacha como um reserva na primeira volância, eu estaria satisfeito. Satisfeito? O oficial. O oficial. Não estaria chateado, não. Tá bom. Vi alguns bons jogos do Lucas Sacha. E o volante Hércules? É aquele? Que é a torcida do Fortaleza, porra. Vim aqui na minha live me xingar porque eu falava que o André era pica, os caras falavam que o Hércules era 10 vezes melhor que o André e é isso. Vasco nele, então, né? Pô, aí eu falo. O Vasco nele, então. Essa é a tua solução pra tudo? É. O Aline Flá falou que Hércules é Mengo. É, né? Gostou a informação de que tá acertado com o rubro negro. É mentira. Dá pra atravessar. Não há nenhuma comprovação disso. Não há nenhuma comprovação disso. E o Lucas Crispim, hein, meu Zezé? Me diga você. Por que sempre você bota na minha responsabilidade? Me diga você, irmão. Eu não quero saber a tua opinião, irmão. Pra mim é não. Pra mim é não também, tá aí. Estamos fechados. Agora estamos falando disso. Agora estamos falando dele. Eu não vou nem falar nada. Vem, 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 vem. The Last Dance, Iago Pikachu na colina. Tem que acontecer. O Injustiçado. Porra, meu irmão. O Injustiçado. Que a torcida pegou. Na mão de Ramon Dias? Nossa. O Vasco com três zagueiros, ele de ala? Cara, eu vou te falar. Torcida do Vasco. E aqui, algumas vezes eu falo torcida do Vasco. Galera, acho que eu tô falando só dos caras lá. E eu não. Mas agora eu estou falando, de fato, só dos caras lá. Vários da torcida do Vasco foram injustos com esse rapaz. Eu não. Porque o Vasco tinha um time de merda. Mas de merda, proporções colossais. Tá ligado? E tratava esse cara como culpado. Ainda bem que eu nunca fiz isso. Fazer isso direto. Você é um dos maiores filhos da puta. Kaleb é craque. Craque de bola. Esse eu queria no Vasco legal. Esse eu queria mesmo. Esse integra a minha lista principal. Tá ligado? O Vasco tem que ir buscar Kaleb. Entendi. Muito bom. Esse é muito bom. Dito isso, Vinícius Zanocelo. É aquele? Aquele? Quase veio pro Vasco no passado? É, sondou. O Vasco sondou ele, né? É. E ele é vascaíno. Será, mano? Eu não travi ele, não, mano. Não dá. Dá pra ver pela torcida aqui. Os caras começam a falar leva, irmão. Já era lá. O leva é foda, né? O leva é foda. Aquela desmotivada. E o Amorim? Quem é Amorim, né? Eu não conheço o Amorim. É. Assim como eu não conheço o Cauã Rodrigues. Eu acho. Tô louco? Tu lembra daquele outro Amorim? Que jogou no Vasco? Amorim? É, pô. Não lembro, não. Amorim? Ah, pô. Pirulito. Tu não é o Amorim, pô. É outro. Pô, tá de brincadeira. Tu quer que eu fale? Que que é o Amorim? Vai. Pô, tu não consegue fazer a piada, cara. Tu não consegue, cara. Você não pode esmaiar. Porra. Você não consegue fazer a piada, tá ligado? É surreal, pô. Deixa pra lá, não, Amorim. Você é muito burro, cara. Eu não consigo. Pô, fala aí. Quer Amorim? Quer Amorim, ela? Não. Deixa ela. Passa. Passa, por favor. Vamos pro próximo. Pô, hoje o Marcel caiu na do Alex, pô. O Alain achei que o Alain ia morrer, pô. Encontrou o Alex, Marcel. Aí o Marcel... Silêncio. E aí, Marcelo? E Alex? Pô, quando ele falou que Alex, moleque, eu achei que o Alain ia explodir. Tipo assim, porque a graça do Alain não é falar pro cara que colou o Cucu Durex, tá ligado? A graça é ver o cara cair na pegadinha, tá ligado? Isso é alegria. A gente nem fala, a gente nem completa a piada. Só deixa o cara perguntar o que Alex. Pô, igual o Robiard. Dito isso, Cauã Rodrigues. Um abraço. Não conheço o Cauã Rodrigues assim. E o Lucero é bom jogador, né? Ah, seria um ótimo reserva pro Vergete. É? É. Mas não vai sair. Não vai sair. Não vai sair pra ser reserva, não dá. Tá ligado? Não dá. E o Romarinho? Eu queria o outro, né? O Romarinho que tá na lote rádio, né? Esse eu queria legal. Esse Romarinho aqui pode ficar no Fortaleza, pô. Tem tudo a ver com Fortaleza. Com certeza. Tudo a ver, cara. E Silvio Romero? Ah. Não? Pra ele é não, né? Eu não curto também ele muito, não. Guilherme? Fez uma boa reta final de Brasileirão, Guilherme, né? Guilherme é bom jogador. Bom jogador. Mas? Mas é não, né? Hoje não, né? E ele? E ele? Ele é foda. Não tem jeito, né? Pô, cara, você não consegue visualizar o Marinho em um retorno fantástico com a Vila Belmiro, não? Pra Série B? Pô, não dá. É do Santos. Marinho. Anúncio oficial. Explode. Pá. Não, não dá, mano. Torcida aí vai, pô, ficar muito puta. Torcida... Pô, não dá. Eu cancelo o meu sócio. Caralho. Mandou aqui no chat. Se anuncia ele, é guerra. Caralho. Então, como é que a torcida do Santos ficou muito puta com ele, pô? Ingrato. Caralho. Ficou puto. E o Machuca? É bom, hein? Sim. É piscineiro pra caralho, mano. Pera aí, cara. Machuca é bom, né? Você tem dito. Eu tô sendo bobo, cara. O que falou é que machuca é bom, pô? Cara. Pô, o nome dele é Imanol, mané. Imanol. E aí? Tu quer ele te machucando aqui no Rio? Vai levar o Machuca, não? Tu vai querer machuca aqui no Rio ou deixa o Machuca em Fortaleza? Você é foda, cara. Tu não consegue falar o bagulho direito, cara. Fala aí, cara. Cara, machuca é bom, jogador? Machuca lá ou machuca aqui? Essa pergunta é foda. Machuca lá é melhor, então. Botei na lista o Machuca. Então, tu quer Machuca aqui. E o Gajardo? O retorno do palestra? Pô, tu é a favor? Cara, o chá galhado. Olha o sorrisão dele. O palestra é muito foda, moleque. Last Dance? Gente boa, tá? Vem ele Pikachu? Gente boa. Gente boa, Nato, pô. E o Pedro Rocha, moleque? Que tem estátua. É, o Pedro Rock. Aham. Pedro Rock and Roll. Ele... É. Acho que não, né? Mas... Cara, o vídeo dele na farofa da GK, moleque, do Galhado. É absurdo, pô. É absurdo demais, moleque. Gente, a Galhada é absurdo, pô. Caralho, esse vídeo aí é absurdo, pô. Pô, é fantástico. Bom, dito isso, seguimos? Seguimos para Internacional de Porto Alegre. E tem boneco lá, hein? Glória do desporto nacional. Ó, Internacional. Que eu vivo a cantar. Calma aí. Pô, não ia exaltar, não, mano? Pode ser que seja, né, velho? Tudo é bom com letra, né? Então, também não vou nem... Cara, o Rocher, para ser reserva do Léo Jardim, eu acho viável. Pô, o Rocher é goleiro, hein? Não tem jeito. É goleiro. Pô, foi um bom achado do Inter aí, não tem jeito. E o goleiro, moleque, caralho. Cara, graças a Deus o Vasco não trouxe o Kehler. Pô, e o Inter não quis. Graças a Deus. Obrigado, Internacional, por não querer vender o Kehler. Muito obrigado. É surreal isso, cara. Caralho, que loucura. E o Gabriel Mercado? Pô, ele fazer uma dupla com o Medel ia ser fantástico. O Gabriel Mercado não, Alan, mas o Rojo... Eu falei para você do Rojo ontem, cara. O Vasco tem que buscar o Rojo no Boca. Bom zagueiro. O Rojo, pô. Caralho. Vem cá. O Rodrigo Moledo acabou para o futebol? O Moledo? Ah, viado. Acho que, pô... Quantos anos tem Rodrigo Moledo? Já foi bom, né? O Moledo tem... Pô, nasceu em 87, né? Faz a conta aí para nós. 87 mais 3, negócio de... É... É isso aí. É isso mesmo que falou. 36 anos. É. Pô, 36 é foda, mano. É ano pra caralho, né? É muito tempo. Vitão é bom, hein? É bom. Pô, moleque. E o Dalbert? Já torcida do Inter gostou do Dalbert? Cara, ele é banco do René, né? Bom jogador, René, pô. Bom. Três meses só. Bustos é excelente. Hugo Malo... Hugo Malo não tá tão bem, né? O Miguel aqui falou, leve imediatamente Dalbert. Não, não vai ter como levar. Não vai. Ele é bom. O Gumalo e Bustos são bons laterais. Vou ter que colocar o Alan Patrick na lista. Cara, o Alan Patrick já é do Vasco da Vama. Mesmo sendo difícil, impossível, né? É do Vasco. Vai pintar propostola. Ele vai ser um camisa 10 do... 10 não vai ser, né? Porque a 10 é do Dmitry Paia. É do Vasco, Alan Patrick. É muito craque, Alan Patrick. É muito craque. Só vou colocar a lista, só pra ter o nome dele na lista, né? Porque ele não vai ter como. Tem que ver. Mas é muito craque. E o Bruno Henrique? É muito craque. Pô, não fixou, né? É. Tipo assim, qual que é o centímetro do torcedor do Inter por ele? Eu não sei. O Spider falou que o Bruno Henrique não tá legal. Ó, ruim, bom. Mas não é ruim. Velho, bom, leva, bom, ódio, gosto. Ok. Mais ou menos. Caralho, bizarro, moleque. Jogador preguiçoso e bom. A gente já tem o Jair cumprindo essa função também, né? Do preguiçoso e bom. Mas e se revezar? Aí é legal. Se colocar os dois nos dois momentos que os dois querem, tá ligado? Aí fica legal. O Depena não quero mais. Não, já foi época dele também. Charles Aranguim seria sonho, né? Mas não vai sair de lá. Ele tá bem, mano, lá? Ele tá bem, bem? Tá, muito bem. Ele é bom, né? Não tem jeito. Quem é bom, é bom. Seria uma sacanagem nossa tirar o grande jogador Estevam do Internacional, né? Então não faremos isso aqui. Deixa por lá, porque tem muito a oferecer a torcida colorada, né? Aham, tá bom. Gabriel Rufi Rufi, e aí? Tua opinião? Não. Tem certeza? Absoluta. Não começa. Rufi Rufi o quê? Certeza mesmo. É, pô. Pra você, não, não. Não, não. Tá. Beleza. O que iria, né? Não. Agora, tem um jogador aqui que, pra mim, é lista nele. Proposta, dinheiro no bolso. Maurício. Esse é bom, legal, mano. Jamais. Jamais vai sair do Internacional. Esse é muito bom jogador, Maurício. É muito bom, meu. Não tem jeito. A gente tá botando na lista aqui os que, pô, os que são bons, né? É, o Enner Valencia é persona não grata no Rio de Janeiro, né? Não dá. Esse aqui não dá. Não dá pra pisar no Rio de Janeiro em paz do Enner Valencia. Canalha, né? Canalha, máximo. Da maior categoria. Agora. Hã? Tacante Pedro Henrique. É bom jogador. Cara, qual que é a torcida do Inter? Tá como com o Pedro Henrique hoje, hein? Pô, ele já fez boas partidas pelo Inter, mano. Leva, ruim, leva, bom, bom, bagre, bom. Ele é bom. Ele é bom, bom, bom. Muitos bons, hein? Surgiu muitos bons. Falaram aqui. Já fez, está horroroso. Ah, mas o está horroroso é questão de estar bom novamente, né? Tem coisa a se extrair dali. Com certeza. Tudo a respeito, é claro, né? Claro. Ele é bom no time dos outros. Caralho. Moleque, tem muito jogador que é bom no time dos outros. O cara mandou aqui que é um PEC com o Grif. Ele está vivendo em que planeta, cara? A Grif é o Gabriel PEC hoje, pô. É, tudo a respeito, irmão. Foi mal. O PEC. O PEC é o PEC, pô. O PEC é Grif. O PEC é Louis Vuitton. Não tem jeito. O PEC é Grif. O PEC deitou no Campeonato Brasileiro, filho. Estava até as cinco últimas rodadas. A melhor média lá em site de estatística, pô. E a Abel Ferreira quer. Tudo a respeito. Já falei que eu aceito se mandar o Dudu para a gente. Aí pode levar. Dudu compensa a sua financeira e uma porcentagem da venda para o Dudu. Mando o Dudu. Não, eu só quero o Dudu e o Richard Rios. Leva o PEC. É, eu acho pouco. É. Agora. Pô, e o Wanderson, Mania? Pô, esse aí é muito bom, né? O Luca passamos. Passamos pelo diante. O Wanderson não vai sair de lá. Eu acho que nem fudendo. Não vai, né? Mas é muito bom mesmo esse aí também. Pô, existe alguma possibilidade do Pedro Henrique sair do Inter? Tem, pô. Esse não tá em... É porque, tipo assim, o... Em lua de mel, não. O Alan Patrick não sai de jeito nenhum. Caralho. Será que é de jeito nenhum também, Alan? Às vezes tem isso, né? É dinheiro, cara. É balança qualquer pessoa. E o Flávio D'Alben? Quem? Médico. Médico Flávio... Olha embaixo. Não te pega o... O Julinho Camargo, não? O gerente de transição? Julinho Camargo. Caralho, o Julinho Camargo. Pô, eu tenho a impressão que eu já vi esse cara isso hoje no ar umas 10 vezes já. Se sair uma porradaria aqui, o Julinho Camargo, ele... Porra, ele deita geral no soco, filho. Sim. De uma, né? Tem o Guilherme que tá puto, né? O médico. Pô, isso aqui é... O que é isso? Olha o Fabrício Morrudo. Segurança. Cadê? O Morrudo é o último, é o último. Vai embora. E o Gentil? Pô, Gentil é um nome carismático, né? E o Buiu aqui, que nada mais é do que o Anderson Silva. Irmão, o Fabrício, ele é um senhor Fabrício, hein? Cara, o Fabiano e o Oliveiro Buiu, ele é o Anderson Silva, pô. Cara, Jonatans Lopes. Abre ele. Parênteses. Choquito. Pô, foda demais. Choquito, pô. Tem que respeitar, pô. Caralho. Olha o banho, esse é lendário. O banho é lendário. É, ô, Casio, estão falando aqui no chat que o Trajano... Hã? Pode ser que seja uma representação sua daqui a uns anos. Caralho, tu acha? Pô, ele tem um quesinho de Casimiro Miguel, mané. Um quê? Não, pô, só tem o óculos. Tem. Eu vou ficar careca, pô. Quem me dera ter esse cabelo aí nessa idade, pô. Tá louco. Vai ficar careca, né? Porra. É, o óculos é o mesmo modelo do teu, né? É isso que dá a parecer pra caralho. É, meu óculos é de velho mesmo. Não tem jeito. Eu meto um óculos... Deixa eu lançar um Sam mais arrojado, não? Pô, eu não curto muito essas porras, não, mané. Vou te falar. Um Sam Glase arrojadão, aquele, pô. Obrigado? Aquele redondinho. Não dá, mano. Não dá. Redondo, porra. Ia ficar um charme, pô. Ah, não é não. Não é não, pô. Não é não. Atlético Paranaense. Aí tem. Aí tem. Cadê? Cadê o elenco dos caras? Ah, aqui é o seguinte, irmão. Mikael, Leolink e Benzo. Três goleiraços. Não dá pra levar nenhum. Correto? É. Correto. Kaká. Kaique Rocha. Matheus Felipe. Cara, o Pedro Henrique jogou... Quantos jogos nessa temporada? Jogou pouco, né? Mas o Pedro Henrique não é um zagueiro ruim, não, cara. Apesar da péssima final de Libertadores que ele fez contra o Flamengo. É. Ah, mas pô, mano. Ele jogou mal, não. É foda, né? Eu, sinceramente, ele é bom. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Vou colocar. E, honestamente, os outros homens da zagueiro Atlético eu não gosto. Não traria. É. O lateral Bruno Pérez. O que aconteceu com ele, hein, cara? Caralho, doideira, né, mano? Ele parece que tá meio inchado, né? Dá pra ir atrás, sabe de quem? Do Kelvin, pô. Que foi lá pro Krasnodar, sei lá pra onde. Pô, o Kelvin é muito bom. Pô, muito. Dá pra tentar repatriar ele, foda-se. Ficou X meses, já volta logo, pô. É, o Bruno Pérez falaram que chegou inchado mesmo. CSKA, CSKA. Então é isso, lá no CSKA. Moleque, pior que o Bruno Pérez, ele tá com uma cara de cachacelo. Ele tá com uma carinha cheia, pô, cheinha. Parece que acabou de voltar do pagode. Ele tá me lembrando alguém, cara, que eu não sei quem é. Olha bem pra ele. Olha bem pra ele. Tá lembrando, pô? Não dá, né? Você é babaca, né? Não. Meio campo, Zapele. Grande jogador, não vai sair nunca. Muito bom jogador. Arturo Vidal, tá cavando pra sair. É, quer ir pro Boca, né? E o Alex Santana, cara? Alex Santana é bom jogador. Eu acho ele interessante também, cara. Bom chute fora da área. Agora, chegaremos num nome aqui que, pra mim, o Vasco deveria ir atrás. Mas o Fórico Atlético é ruim de negócio pra caralho, né? É ruim porque os caras são bons. Quem que se deve ir atrás? Fala aí. Vitor Bueno. Vitor Bueno? Não dá, velho. Acho, eu acho muito bom jogador. Não é pouco, não. Eu acho muito bom. Eu achei que tu ia falar esse cara aqui, ó. Eric. O Eric. Que eu acho muito bom também. Muito bom. O Eric é muito bom. Porque o Fernandinho é excepcional. Só que não tem como buscar o Fernandinho. É irreal. Tá ligado? Agora, a dupla. Eric e Vitor Bueno, eu queria os dois. E eu não tô de sacanagem. Tem torcedor Atlético no chat falando assim. Leva o Vitor Bueno. Mano, eu contrataria amanhã o Vitor Bueno. Amanhã. O Cristian também é muito bom jogador, tá? Cara, o Vitor Bueno não dá pra pegar, quer dizer. Pô, ele é bom, mano. Dá, pô. Quantos anos ele tem? Idade do homem. Faz ideia. Deixa eu ver. 94, pô. Caralho, tem 29 anos. Tem 28, 29, né? Eu tenho 28, tem 29, ele. Caralho. O Vitor Bueno tá ficando parecido com o Eder Luíto. Não, eu tô ficando maluco. Tem nada a ver. Tem um ataque. Um ataque? William Bigode não dá. O Vitor Bueno. O Thiago Andrade. É, o Vitor Rock acho que não dá também, né? Cara, se você disser, o Romulo é bom jogador, tá? Coejo, pô, eu não curto o Coejo, mano. Porra. Acho que ele tomou várias decisões erradas. Porra, ele tenta acertar um chute que ele, porra, acertou muito um tempo atrás e hoje não acerta mais. Tá ligado? Sei lá. Então, o Canóbio é foda, mano, porque o Canóbio, ele é o Pec. É uma versão mais competitiva do Rossi. É. Se o Rossi fosse melhor, ele era o Canóbio. Porra, eu não vejo ele saindo do Atlético, não, mano. Também acho que não sai, não, pô. É muito difícil jogar um jogador no Atlético, pô. Verdade é essa. O Atlético, ele segura todo mundo, cara. Ele só sai na hora que o Atlético quer. O Atlético tem a estruturação financeira. É isso. E aí, o Felipe Faria, não? Gustavo Porto. Não, né? E o Juca. Que Juca, Alain? Que Juca. Fluminense. Fluminense. Vamos ao Fluminense. Fluminense, Flamengo e Botafogo são mais difíceis, né? Porque os caras não aceitam porra nenhuma de vender um pro outro, né? Aqui a gente não faz esses negócios. Não tem jeito. Muito difícil. A gente tem que agulhar o Fluminense aí, velho. Fábio. Fábio. Pedro Rangel e Vitor Eudes. Aí você vem com Vitor Mendes, Manuel... Saiu do lado aquele negócio de aposta, né? O quê? Vitor Mendes não estava envolvido com o sistema de aposta? Caralho, não faço ideia. Estava? Eu acho que estava. É isso mesmo. Sim, 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 sim. Manuel foi para o céu. David Brass, Nino, Marlon, Diogo Barbosa, Samuel Xavier, Jorge, Guga, Marcelo, e aí já vai para os meios. Pô, é foda. Tipo assim, eu não vou colocar que porra, eu queria o Marcelo, tá ligado? Eu queria o Nino. Porque isso é idiotice, né? É, é idiotice. Porra, caralho. Por exemplo, o Martinelli eu também queria, mas é idiotice. Mas e o Jorge? Poxa, o Jorge o quê? Para ser reserva? Estou te fazendo a pergunta. Não me responda com outra pergunta, não. Para mim é não. O que é isso? Felipe Melo não vem também, Martinelli também não. Aqui o nosso querido Alexander. Muito bom jogador, né? Muito bom. André Vasco. André não tem jeito. Tiago Santos vai sair. Para a alegria do Tricolor. E o Lima Meio, mané? Estou sendo o Fluminense, você ama o Lima Meio? Pô, o Lima Meio é muito importante para o Fluminense. É o 12º jogador, pô. Eu acho que é difícil ele sair também, né, mano? Sai não. Lima Meio não sai não. Giovanni. Giovanni. Léo Fernandes também não. Léo Fernandes eu gosto. Eu não gosto. John Ares é craque. Daniel. John Ares seria o nosso sonho, né? Ione. Germancano. Lelê. John Kennedy. É o nome. John Kennedy? Vasco tem que montar o projeto. Peraí, cara. Meter dinheiro no bolso do John Kennedy. Colina nele. Você que está falando do Lelê, pô. Lelê também, cara. Colina no John Kennedy. Não tem como. Colina no urso, quer dizer. Colina no urso. Ele vai... Imaginou que ele deu... Isso aqui é Europa, daqui a seis meses, pô. É, pô. Colina no urso. O Keno foi um jogador que eu peço no Vasco tem um tempinho já, mano. Keno é muito bom jogador, pô. Mas eu peço no Vasco tem alguns anos que eu falo assim, pô, traz o Keno, traz o Keno, traz o Keno. Tá ficando velho, mas é um velho bom de bola pra caramba. Não tem jeito. É, do Flu, irmão. Pô, a verdade é essa. Não tem como pegar ninguém. Agora, no Braga Boys. Bragantino? Caralho. Somos todos Braga, né? Eu virei um grande fã do Bragantino depois da batalha do Panuá. Só pra contar, né? Porque depois os caras vão falar o bagulho. A gente só não pegou ninguém do Fluminense porque, porra, é muito difícil, né, cara? Que a gente tira os jogadores uns dos outros, assim, aqui no Rio. É uma pica. Goleiro Clayton. Alan, como é que vota? Ah, velho. Hã? Pra mim é não também, né? Zagueiro Léo Realpe. É bem emérito, né? Hoje do Vasco. Tá em uma outra função. Tá em outra função, verdade. É, pela expulsão dele. Léo Ortiz. Vasco da gama nele. Não tem jeito. Vasco da gama nele. Tem que atravessar o Flamengo. O que o Flamengo oferecer, oferece mais pelo Léo Ortiz. Esse é o projeto. O que o Flamengo oferecer, qual foi a proposta? A gente oferece mais. Mais quanto? Não sei. É mais. Mais, né? É mais. Sempre mais. Tá bom. O meio campo Jadson. Ah. Não. 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 Maicon Clayton, Adelan, Mosqueira e Bruninho. Cara, o Bruninho, ele começou num nível assim... Onde tu tá nessa página do elenco que não fica passando automaticamente? Não, então. Eu tô nessa parte. É que tu passou pela segunda aqui, acho que do Ramires, evangelista, Alejandro Elinho. Ah, passei legal. Vai tomar no cu. Viu? Obrigado. Obrigado. E evangelista, pra mim, é o nome pro meio campo do Vasco da Gama. É, mas não adianta que ele volta aqui. Porra, o evangelista tava numa vontade pra ganhar do Vasco, caralho. Porra, dois chutezinhos que ele quase, porra, fodeu a nossa vida, cara. Lucas evangelista é muito bom jogador. Então é evangelista neles, né? Neles. Colina nele. E o Elinho, eu acho bastante improvável que alguém consiga ter bala pra tirar do Bragantino. Mas, caso consiga, bom jogador o Elinho. É bom jogador o Elinho. Gostaria de ver no Vasco. E o Michael Clayton, Alain? Qual a sua opinião sobre o Michael Clayton? Ah, um bonito nome. Adelan, Mosqueira e Bruninho. Não? Mosqueira no Vasco. Mosqueira é o ponta debochado. Pontinha debochado neles. Bom jogador. Veloz, habilidoso. Gosto do Mosqueira. O Bruninho... Ai, ai. Pô, o Bruninho não vai sair, mano. O Bruninho não é caro pra caralho. A montadeira é, porra, bizarra. E o Eduardo Sacha? Pô, então, mané. E aí? Esse é o momento de Eduardo Sacha? Será que esse é o momento de Eduardo Sacha? Eu acho que não. Não é. O Borbas é bom, tá? Não, mas também não. O Sacha se interessa em reserva do Veguete? Se ele aceitar, vem. Vem. Se ele quiser ter protagonismo? Aí fudeu. É... E a volta do volante Raul? Vem pro Vasco. Pode vir. Quero. Tá nessa? Cara, o Raul, ele jogou em um Vasco horroroso. Tá ligado? E ele foi descartado muito facilmente, pô. O problema é que ele lesiona muito, né? Falaram que o Bragatinho tá sempre machucado. Mas ele não é ruim não, viado. O Raul não é ruim não. Imagino que não. É... O que é isso aqui? Mas ele é bola. Raul é bola. É... Beleza, então. Matheus Gonçalves vai caindo, né? Não quer. Matheus, Vasco e Gonçalves? Matheus, Vasco e Gonçalves, pô. Pô, eu não sei se vão... Pô, o moleque é Vascão, cara. Acho que vão vender, mano. Pro Vasco. Não? É. Vini Capixaba. Vasco nele. Vini Capixaba é bom. Se o Vasco perder o Piton, tem que contratar o Capixaba. Ah, mas não é... Tem que contratar. É um ou outro, tá ligado? Ou mantém o Piton ou trazem o Capixaba. É isso. Já ordenou? Ordenou? Ordenei. Caralho, molecão. O que é isso aí? Perdeu o Piton, contrato o Capixaba. Tá bom. Tá bom demais. O Ancândido é um bom jogador também, tá? Luan Cândido. Bom jogador. Pô, porque eu tô aqui já numa... Porra, tem aqui... E o goleiro Loucão? Não, Loucão. Loucão já... Não, né? Não, não dá, não. Não dá, não. O Alan tá maluco? Não, não. O Alan é maluco. Dependendo do Alan, fodeu. Por quê, cara? Todo mundo joga no Vasco. Matheus Fernandes. Pode vir. Tu falou. Já tá na lista aqui. Pô, moleque, tu falou o Lucão, pô. Não, o Lucão é toda sacanagem. Pô, bizarro. Tem que te perguntar alguma coisa, né? O que é que faltou aqui? Vamos ver. Ó. Ih, travou meu site do Red Bull, mano. Tá conseguindo utilizar o site do Red Bull de boa? É verdade, moleque. Sabe quem foi oferecido recentemente a Clube dos Brasileiros, ô, Cazé? Não. O lateral esquerdo, Vinha. Ex-Palmeiras. Caralho, Vinha. Bom jogador, tá? É bom, pô. Pô, tem o Vitinho também ali no Bragantino, que é bom jogador, tá? Ó. Cara, lateral direito, o Florenzi seria histórico. Perdão. O Florenzi é foda, né? Tu quer olhar o elenco do Glorioso? Vou olhar. Vamos olhar. Vamos olhar o Botafogo. Tem boneco ali, tá? Que eu vou pedir no Vasco. Gatito. Vamos dar o Wikipédia. Gatito não dá. Já foi. Tá idoso, ele é bom pra caralho, mas não vai sair também pro Vasco, então beleza. O lateral Rafael. Não. Bloqueou a Aline Fla. Papo reto? Pô, mas esse moleque também é chato com caralho. Não adianta. Na verdade tem que ser dito. Mas do bem. Mateu Ponte. Não sei quem é, velho. Nem eu faço ideia. Danilo Barbosa tem que voltar pra casa. Vasco da Gama. Volte para onde você não deveria ter saído. Traga Danilo Barbosa. Bom. É... Tchê-tchê. Vasco nele. Papo reto? Papo reto. É Vasco no Tchê-tchê. Não vai sair do Botafogo. Valivalente. Ele não vai sair do Botafogo. Se sair, é Vasco nele. Como é que o Vasco... O Vasco vai terminar a sua lente com 120 jogadores, irmão. A verdade é essa. E Vitor Sá? Não, né? Ah, não, mano. Tiquinho Soares tem que vir. Reserva. Pô, se ele tiver sem clima por lá, ele pode só vir pra cá mesmo, né? Pra ser banco aqui, né? É, pô. Tá chegando a hora, pô. O dia já vem raiando, meu bem. Cara, o Segovinha é o 10. Não, o Segovinha não dá. O Segovinha não dá. O número 10 do Botafogo, né? É, não tem como. Não tem como. O Luiz Henrique é bom jogador, mas vai ficar no Botafogo, né? Não tem jeito. Vai ficar no Botafogo. O Lucas Ferri já foi vendido. Né? O Gabriel Pires é bom, mano. Bom jogador. Mas que fica. Ele não tá em atrito com a torcida, não, o Gabriel Pires. Eu acho. Não é o jogador mais cobrado do Elenco. Não. Param lá. É fogo, vai ficar, Gabriel Pires. É muito doido que o Patrick de Paula desapareceu, né? Ele lesionou, pô. Tá aí, lesionou, como eu falei. Desapareceu pra tratar da lesão. Ele teve aquela lesão grave lá, pô. Porque ele perdeu o ano inteiro. Desapareceu por isso. Pra tratar a lesão. Pô, vai tomar no cu. Tu é um filho da puta. Moleque, olha só. Eu acho que a gente vai discordar de um boneco. Mas é um boneco que com o Don Ramon jogaria futebol, beleza? Pô, o Eduardo? Esse boneco é o Lucas Fernandes do Botafogo. Composição de Elenco. De Deus, cara. Composição de Elenco, ele cabe, velho. Ele não é ruim. Ele não é ruim. Lucas Fernandes não é ruim de bola. Não é ruim de bola. Don Ramon recupera... Cara, o Don Ramon fez o Zé Gabriel jogar um futebol aceitável. Imagina o Lucas Fernandes, pô. Olha só. O Marlon Freitas não dá pra pegar? Ah, eu acho que... Pô, que dá, dá. Mas tu quer? Pô, eu sou fã. Mas a piscadinha fudeu, né, mano? Tu é fã do Marlon Freitas? Eu sou fã. Cara, esse aí eu acho que não fica no Botafogo, velho. Tá no mercado. A piscadinha acabou com o clima. Pô, a piscadinha que foi foda, mano. Não tem como. Bom, o Diego Costa não vai vir mesmo, até porque não quis vir antes. O Marçal não vai ter como também. Pô, o Baxter é angolano, moleque. Di Plácido. Carlos Alberto. E o Jacob Montes. É. Pegou? Legal, né? É. O Adrielson vai para o Lyon. E o Eduardo? Pô, quero não, mano. Não? Junior Santos também não? Não. E aí você vai ter Anderson Souza, Igor Gabriel, JP, Raí, Diego Hernandes, e o Sampaio, mano. Caralho. É. É isso, então? É isso, né? Caralho, moleque. A gente quis até um pessoal do Botafogo, Danilo Barbosa. A gente quer. Tietchan, eu acho que não vai sair, mas eu queria. O Tiquinho, não sei se não deve sair, mas eu queria. Lucas Fernandes, Marlon Freitas, tem uns bonecos ali interessantes. De resto, honestamente, tem alguns caras ali que, pô, devem ficar, devem em Europa, mas se anuncia no Vasco, eu não ficaria extremamente contente, não. Tira do Flamengo, o... Alain. Cara, no Mengo, tem alguns caras que são a cara do Vasco, moleque. Por exemplo, esses três goleiros aí, um abraço. Não? Cadê o Pepeca? Tá na... Tá em Portugal, pô. O Pepeca? Portugal, viu? É, eu vou ser honesto contigo, eu acho que dificilmente o Santos permanece no Flamengo, né? É, mas e aí? Vai pra outro lugar, né? Vai aí que vai pro Vasco. Ah, tá, entendi. Legal. Tá aí, galera. Perfil notícias da bola aí, ó. Qualquer dúvida que vocês tiverem, palma dá pra Alain, tá? É, isso. Ó, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Davi Luiz, Sobre Sobrano e Pablo. Aqui eu não vejo nenhuma possibilidade, né? Os dois titulares, o Léo Pereira e o Sobrano. Pô, tu vê qual possibilidade, Alain? Fala aí pra nós. Cara, eu não vou nem te falar, velho. Davi Luiz? Nem te conto. Fala, porra. Deixa pra lá. Eu sou fã da Vila Luiz, sabe disso, né? Da Virgem no Vasco, tem que ver. Só que, pô, mano, o momento agora eu não sei se é o momento. Cara, o Dom Ramon recuperou o Maicon God of Zaga, mano. É da Virgem na colina. E o salário? Cara, o salário dele é muito alto. Mas aí vai ter que reduzir, pô. Mas aí o cara tá rico já, o cara tá rico. Ganância, ganância mata o homem, cara. Ganância. Salário simbólico e... Vasco nele. Caralho, moleque. Salário simbólico. Inacreditável. Falaram que ele recebe o mesmo que o Gabigol no Flamengo. Aí fica meio pegado. É, não. Não tem como, pô. Sim. Mateuzinho, Varela e Wesley. E aí? Aí... Você do Flamengo não é fã. Cara, eu vou te falar que... Eu não vou te falar nada, velho. Vou te falar nada. Fala! Fala! Não! Porque é o Mateuzinho no Vasco? Mateuzinho não vai sair do Flamengo, cara. Ah. Fala o que que você vai falar, cara? Fica pra lá, velho. A gente tem Fomita, Rodrigues e o Paulo Henrique. Tá tudo certo. O Paulo Henrique vai embora, cara. O Paulo Henrique vai embora? Ah, pô. E tu já sabe qual é o substituto perfeito para o Paulo Henrique, né? Quem? Quem? O Wesley Cocudo. Pô, que é isso, cara? Pô, mano. Pô, mano. Me pegou... Me pegou na curva essa tua fala, moleque. Que é isso, cara? Tá maluco, cara? Já tem o Cocão, vai ter o Cocão e o Coquinho, pô? Aí tu vai prejudicar o Matheus Cocão e o Erling Coquinho, pô. Aí é sacanagem, pô. Aí tu quer, pô, tu mutuar o ambiente, moleque. Que porra é essa? O transamento é verde, viado. O transamento é verde, os dois. Que é isso, pô. Pelo amor de Deus. Lateral esquerdo não tem como. Volante, pô, mano. O Thiago Maia no Vasco. O Thiago Maia, torcida do Flamengo, não tá muito afim, né? Manda pro Vasco, Thiago Maia. E vou te falar. O meu chará dá pra vir também. Quem, cara? Não joga, pô. É, de fato, ele não joga. É bom jogador. Não joga, pô. Reeditado com o Jair, né? A torcida do Flamengo... Vasco na Alô, Jair. Qual que é o pensamento do torcido do Flamengo com o Alan ou o Alan? O torcido não gosta? Ele machucou um período, né? Tá machucado até agora? Como é que é? Tirei o álcool, não tô vendo, pô. Ele está lesionado, porra. Ô, Lucas. Ah, ele está lesionado. Eu falei que ele não joga. Se ele tá lesionado, ele não joga, pô. Perfeito. Você falou, você não mentiu. Eu falei uma mentira. Você não falou que ele estava de sacanagem na rua, passeando. Não joga, pô. Entendi. Entendi. Everton Ribeiro, Derrascaeta e Vitor Hugo. Vai. Everton Ribeiro, no Vasco da Gama, é o projeto principal pro ano que vem. Tá bom. Já deu o que tinha que dar no Flamengo, jogador vencedor, tem qualidade. Vasco nele. Pô, Arrasgueta não tem como. Ah, e agora é o seguinte. Gabigol no Vasco. Mais improvável. Cara, eu quero que você disserte sobre o assunto Gabigol no Vasco, por favor. Irmão Bogor, é o seguinte, cara. O Gabriel Gol, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele está num momento de atrito, né? Com a nação. Aí, pô, chega lá, pá, pum, não sei o que, porra. Negociar tá pra cá, negociar tá pra lá, não sei o que, não sei o que, lá, pum, ele aceita. É que ele vem, porra, vem pra São Januário na apresentação, lotado, caralho. Porra, ele beija a Cruz de Malta, os caras ficam putos pra caralho, não tem jeito. Porra, primeiro gol, ele, porra, aí cruza uma bola assim, a bola descai lá no segundo pau, ele pega a chapada aqui de esquerda lá no ângulo, lá, pum. Aí, os dois fazendo o muque, assim, São Januário, pá, moleque. Os caras ficam malucos, Alain. Os caras ficam malucos, malucos. E pênalti, que a gente vai perder mais? Não, acabou, pô, esquece. Pênalti pro Vasco é gol, pô. Porra, aí você toma essa. Vem cá, velho. Hã? Se não der o Gabigol... Não, claro. Hã? E o Pedro pra ser reserva do Veget? O queixo? Caralho, moleque, porra. Pô, o queixão pra ser banco do Veget, pô. É, né? Descansar um pouco ele também, né? Caralho. Vai ser legal ter esse revezamento. Os caras ficam putos, tá, Alain? E Luiz Araújo, não vai ter como sair, acabou de chegar, né? Luiz Araújo tá em lua de mel com o torcedor rubro-negro. O Everton Cebolinha voltou a jogar bem, né? Voltou, pô. E o Tite deve querer bastante ele pro ano que vem. Pra caralho, pra caralho, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É, vambora. Falta pouco, Alain. Faltam três, na verdade, né? Faltam três. Faltam três. Atlético Mineiro. Ah, e tem boneco, hein? Eu falei isso pra todos os times da lista. Porra, ó. Não é acreditável. Ó. Tu vai entrar em parafuso quando você tá, os jogadores têm que vir pro Vasco. O Atlético Mineiro. Goleiros estamos bem servidos. Então vamos lá. Na zaga. Quem que você quer que venha pro Vasco? Cara. Lemos. Porra, o Lemos. O melhor zagueiro do campeonato do Galo. Tu acha que ele vai ir pro Vasco? Por que que ele não pode ser do Gigante? Por que que ele não pode ser do Gigante? Proposta nele. Vem cá. O Igor Rabelo desaprendeu a jogar futebol? Eu gosto do Igor Rabelo. Eu gosto. Porra, ele... Mas ele tinha parado. Ele voltou agora, né, cara? Ele não tava jogando direto. Ele voltou agora há pouco, há um tempinho. Eu tinha feito essa pergunta, ele lesionou. A galera falou que tinha lesionado. É, o meu único porém com o Igor Rabelo é que ele é um jogador bonito. E isso me revolta, né? Porque o último bonito treinário foi o Pedro Raul, que é um cocô. Então, o jogador bonito está em descredibilidade comigo. Tá bom. Ele lê um pouco o Pedro Raul, inclusive. O Igor Rabelo. Laterais. Aranda, Mariano, Sarave e Rubens. Pô, o Rubens é muito bom jogador, tá? Mas o Galo não vai vender ele jamais. Cara, o Rubens é muito bom mesmo. É bom pra caralho. O Sarave é não, né? É não. É não. É não. Ou não é? É não. Sarave eu não gostaria, não. É não, né? Pra mim? Pô, mas o Rubens é muito bom, velho. É, pô. Como é que botou? O Mariano é a cara do Vasco. Será? Porra. E aí vai chegar um momento em que eu vou lhe apresentar um volante que eu citei ontem que tem que trazer. Otávio. Vasco nele. Deixa aí, ó. Otávio é Vasco nele. Otávio é Vascão. Vascão nele. Otávio é de solo absoluto? Moleque, o Edenilson? Pô, deixa pra lá o Edenilson, velho. Aí é foda. É, pô. Aí é foda. Igor Gomes no Vasco. Pô, e o Pedrinho? Patrick Choco não te pega não, mano? Tá. Pô, muito fome. Choco, choco, mano, hein? Muito fome, Patrick Choco. E aí? Não vai tomar mais no Matistúdio? Cara, olha só. Desta lista aqui, vamos ver se você concorda. Pra mim. Hum. Bota o olhinho aí. Em Otávio. Pô, gostaria de ver no Gigante. E o Johan? O Gomes é bom jogador. E o Johan é bom jogador. O Rodrigo Batalha não vai sair de lá, né? Não vai sair de lá? Não. E aí a gente tem que entrar no mérito. Acho que ninguém vai sair daí, não é? E o Patrick Choco? Eu ia falar aqui. É reforço ou não é? Patrick Choco é bola, filho. Cara, dois anos atrás, o Patrick Choco jogaria em Colcler, em qualquer clube do mundo. Colcler, né? Colcler. Ele tava voando num nível que seria a escola absoluta de qualquer time do mundo. A Madrid, Barcelona, City. Caralho, velho. Tu é muito manchete, cara. Moleque. Caralho, que loucura. Ele no Internacional, ele tava engolindo a bola, pô. Esse ataque do Galo aqui. Não dá pra pegar ninguém, né? A verdade é essa. Vargas não te apetece, né? Muito caro. O Vargas é muito caro, pô. Mas será que ainda é caro, mano? Pô, deve ser. Esses caras têm uma hipervalorização de tudo, cara. Pô, é foda. Pô, Allan Kardec eu não queria, não. Não? Não. É bom jogador. Queria o Allan Kardec? Não sei. Acho que não. De primeira... Bate pronto. Pra mim é não. Eu falo não. Mas, sei lá. O Vargas eu tenho minhas dúvidas. Se fosse por um valor aceitável, eu tenho minhas dúvidas contra o Vargas. Que é amigo pessoal do Medel, né? É. Pô, isso aí conta bastante. Mas, caralho, não dá. Pô, cara. Pô, mano, não dá. O Pavão é bom jogador também. Mas não vai sair do Galo também. Essa trinca aqui não sai do Galo. Não sai, não. Ninguém sai do Galo, pô. Ninguém sai daí, pô. A gente só tá vendo por curiosidade mesmo. Pô, cara, tem uns caras que dá pra buscar, ó, Cazé. O Igor Gomes, se, pô, negociar legal, ele vem, pô. Manda o Figueiredo pra lá e vem o Igor Gomes. É tranquilo, pô. O Otávio também dá pra buscar. Ai, caralho. Bom, pô, aqui é foda, né? E, pô, Pedrinho é o Zodinemir. Dá pra ele não? Eu gostaria do Pedrinho no Gigante. Gostaria? É, eu acho que sim, pô. Minha caneta voou pra puta que pariu. É mesmo, cara. Não tem um ano o Vasco buscou o Jair no Galo, pô. É, pô? Por que tu acha que não dá pra buscar o Igor Gomes e companhia? Mas e que momento que eu falei que não dá? Não dá pra buscar o Hulk Paulinho? Não, o Hulk Paulinho não dá, pô. Se der, se esquece. Pô, então, é isso que eu tô falando. Isso que não dá. Agora, você não tá levando em consideração uma coisa, né? O quê? A ligação de Dom Alexandre Matos. Se ela acontece, ela muda a cabeça do cidadão. Ele entra na mente. Entra na mente, velho. O cara é a cobra do mercado. Ele liga pro jogador e convence. Ele liga e convence. Nós temos o Rodrigo Caetano, que é vascaíno, pô. Ele vai aturar ajudar o Vasco. Papo reto. Pá. É. Melhor coisa do mundo é negociar com o Rodrigo Caetano. É Vasco. Dito isso, mano. Grêmio. Grêmio. Ó, esse goleiro Caíque é bom, hein? Bom goleiro. Fez um milagre, um miráculo. É bom. O Grando nem tanto. Tá ligado? O Grando nem tanto. Os gremistas que eu conheço adoram o Gabriel Grando. Mentira. Gostam muito. São fãs. Papo reto? Sim. Vem muito potencial no goleiro. É mesmo? Papo reto. Por isso que eu acho que deve permanecer por lá e ter esse voto de confiança na próxima temporada. Pô, como é que tu é, mano? Inguinaldo, e aí? Tu é cobra. Não. Pra você, não. Pra mim, é não, cara. Pô, esse João Pedro... Esse João Pedro é bom, vou falar de João Paulo. João Pedro é bom. João Pedro, eu acho que tem um negocinho ali. João Pedro. O Iabanos, é... Fábio, não. Pô, galera implorando pra levar o... O Reinaldo. Esse é tu. Não, eu não. Parabéns. E eu vou te falar um negócio. Abri a lista de zagueiros do Grêmio. E eu não gostaria de contar com nenhum deles. É, eu acho que não também. Nenhum deles. Tá fora que tu fosse impossível, né? Ah, Alain, tu não quer o Kahneman? Não. Não, o Kahneman, ele é um piroca, né? Um piroca da cabeça. No Alves, é não. Eu não gostaria de nenhum da Grêmio do Grêmio. O Eli é bom. O Eli? Levem tudo. O cara botou aqui, levem tudo. Toma aí, cara. Toda a felicidade do torcedor com o seu elenco profissional. Meio campo, Alain. Com o Natan. Pepe. Pepe é bom jogador, hein? É. Pepe é bom jogador. Pô, Ronald é bom jogador também, mas impossível, difícil demais. Cristiano é bom jogador. Todo mundo é bom jogador, né? Mas fala... Vai falar pra mim que o Vila-Santi é impossível de contratar. Impossível. É. Tá bom. Tá bom. É, porra, é óbvio. Tá bom. Só fiz a pergunta. Tu respondeu. Porra. Atacante. Luan. Lucas Bessosi. Luiz Soares. Natan Fernandes. André Henrique. Everton Galdino. Ferreirinha. Ferreirinha no Vasco. Ferreirinha é a cara do Vasco. Cara do Vasco, Ferreirinha. Ferreirinha tem a cara do gigante. O Ferreirinha. E tem outra parada também, né? São Paulo tá negociando ele também? Não tem atacante mais debochado que Luan Guilherme, porra. Não, pelo amor de Deus, cara. O que é que tu quer com o Luan, cara? Nada. Só falei que não tem atacante mais debochado que Luan Guilherme. Isso aí não tem como negar. Ele é debochado. E como tu quer um pontinho debochado, né? A gente procura outro. Tá, obrigado. Tá bom, pô. Mas tá bom. Não, vai surgindo. E por último, mas não menos importante, né? Cara, pra porra, a gente olhou aqui o elenco do Grêmio, mano. Painato Gaúcho. É, então. Grande trabalho, tá? Que individualmente tem uns bonecos. É que o Soares também é muito foda, né? O Soares é muito bom. É o Soares Vila Santos, tá? Mas tem uns bonecos questionáveis no Grêmio também, filho. Ah, não. Claro, tem, pô. Tem uns bonecos questionáveis. Tem, pô. E o Palmeiras? Cara, é pra fazer a limpa no verde. Zagueiro L1 eu quero. Já vou logo avisando. Tu quer o Luan, maluco? Eu quero o Murilo. Não. Ai, Alain, cara, tu não entendeu a brincadeira. Não é possível. Tá, e aí? Quem tu quer também? Gustavo Gomes? Quer a dupla? Faz a dupla, pô. Eu queria o Murilo mesmo. Só o Murilo? É. Tá bom. Beleza. Marcos Rocha é fora de cogitação. Eu acho o Marcos Rocha pica, irmão. Vencedor. Esperei pra caralho. Não sei quanto é porque ele vai parar, não. Mas eu guardo ele. Dá pra levar, velho. Tem uns paladenses aqui falando leva. Eu traria. Eu traria legal. É. Tem quantos anos o Marcos Rocha? 35, caralho. É. Quase é. Fala, fala. O nome do projeto é? Richard Rios no Vasco da Gama. Esse é o projeto. Entrega a mala de dinheiro. Faz os três bonecos da colina. Aluga o avião da Leila. E traz ele. E traz ele. Caralho, que momento. Beleza. Vou anotar pra você. Anota aí. Atuista não dá? Não. Fabinho é base, não é? Não. E o Gabriel Menino? Tá jogando direto ou não tá? Ele lesionou ou ele virou banco do Rios? Ah, eu chutaria que ele não virou banco, mano. Lesão. Então, descrevendo leva. Se é leva, eu levo. Leva lesionado. O que é isso? Eu trago. Eu trago pra colina lesionado, Gabriel Menino. Dá um trato no garoto. Deixa o meninão em forma. Deixa o meninão. John John. Não dá pra levar. Luiz Henrique também não. Nem Veiga, nem Richard Rios. Zé Rafael, Arthur. No Vasco. Breno Lopes e Dudu. Hendrick, Lopes e Rony. O rústico. Desses jogadores da linha de frente aqui, o que dá pra gente fazer aqui? O Zé Rafael não vai sair do Palmeiras, né? Não. E o Arthur, estão dizendo aí que o Palmeiras vai conseguir vender por 80 milhões. Caralho. Eu não sei como, mas o Flávio vai vender. De reais é, óbvio, né? É, claro. Isso de euros. É. Breno Lopes eu não gostaria tanto. Não, Breno Lopes não dá. O Dudu seria interessante pra brigar com a titularidade do Vasco da Gama ali. Não, mas não tem como também. Vai ficar um bom melhor de passar. É. Hendrick, agora não dá, mas quando ele voltar da Europa, o primeiro que ele vai jogar é o Vasco da Gama. E todo mundo sabe disso. Vocês sabem disso. Todo mundo. O Hendrick vai vestir a camisa do Vasco na carreira dele ainda. Ele vai vestir. Anotou. E essa dupla aí? Fraco Lopes e Rony Rusco. Te agrada? Pô, cara. O Rony Rusco, ele é um cara guerrido pra caralho, né? Corre, batalha pra caralho. Pô, isso é maneiro. Agora, a outra dupla dele... Nossa... Aí já... Tu vai botar o olhinho em alguém ou não? Aí já complica. Não. Nenhum dos dois. Vou colocar em ninguém. Só botei o Luan, maluco. Agora eu vou te fazer a pergunta, beleza? Tu quer a pergunta? Faz. O Palmeiras quer a contratação de Gabriel Peck. Ah. Peck no Rios, tu pega? Não. Pega ou não, velho? Embora o Rios seja melhor. Mas... Talvez seja melhor. Mas porra, mano. É um moleque que, porra... Conhece o Vasco, caralho. Isso é um bagulho que é difícil de ter, né, mano? O ambiente, porra, todo a favor do cara. O Richard Rios tem 23 anos, moleque. Sei lá. Eu lembro dele jogando pelo Flamengo contra o Palmeiras, né? Aquela estreia dele, né, porra, aliás? Doideira. Pô, moleque, o Richard Rios é muito bom. Esse pau jogador do elenco é o primeiro que eu mais gosto. Richard Rios. Do nada é isso? É oficial. Não, do nada não. Eu venho falando dele há um tempo já. Entendi. Fã do futebol do homem. Pô, ele é muito bom, moleque. É, né? Assim, ele faz uma partida que é uma sacanagem que ele faz no Maracanã contra o Vasco, né? Joga pra caralho contra o Vasco no Maracanã. A lista tá aqui, ó. Lista pra cá. Lista pro outro lado. Deixa eu ver, tá anotando mesmo os nomes? Ó, anotei tudo, pô. Lembrando que isso é uma lista que não é de jogadores que eu acho que deveria contratar, né? É jogadores pra ficar de olho no mercado, né? Perfeito. Tipo assim, porra, são jogadores bons que a gente falou, pô, fica de olho aí que vai ser bom. Moleque, será que o trabalho de scouting dos clubes do Brasil afora é melhor do que o nosso, mano? Pô, tá brincando, né? Feito aqui em live pra todo mundo ver? Óbvio. Eu tenho certeza. Porra, a gente não fez porra nenhuma. Ficou anotando um nome igual uns esquisitos, cara. Ficou maluco de novo, né? Pô, moleque, eu vou te falar. A nossa percepção de mercado... É absurda. Ela é boa, cara. Ela é boa. Eu queria muito que o Luiz Reis... Manda currículo, mano. Manda currículo pra alguém. Manda currículo pro Palmeiras, pô. Bom, moleque. No moral. Fala. Se botar o dinheiro do Palmeiras na minha mão, o Palmeiras vira o Real Madrid brasileiro, pô. Ah, já não é não, né? Entendi. Tá quase lá, pô. Você que vai salvar, né? Só ia confirmar. É, né? Tá ligado? Agora, isso aí tem que ser dito, beleza? Fala. Com 270 milhões de reais... O que que tu faz? História. Tá aí. Tá aí, Alain. Tá aí, Alain. História, né? História. História, velho. Pô, papo reto, velho. Ah, fala. A gente tinha que trazer semanalmente o mercado da bola. Porra! A galera é a margem. O mercado da bola, tá ligado? Pegando o próximo domingo, o que que aconteceu na semana do mercado da bola? A gente traz as observações, tá ligado? O Lano foi contratado, ele fala, pô, esse cara é uma merda. A gente tem que fazer a central do vai e vem no mercado e dar aquelas cravadas do que vai e do que não vai dar certo, entendeu? Vamos fazer, vamos fazer. Combinado. Tá combinado. Seria importante. Então fechou. Um beijo, meu amigo. Um beijo, meu rei. Um beijo, meu rei.